Ao vivo do plenário da Assembleia, teve início neste momento mais uma reunião de plenário que será conduzida por meio de votação remota. Os parlamentares participarão por meio da internet. Quem está conduzindo é o presidente da Casa, deputado Agostinho Patruzzi. A presidência vai passar a segunda parte da reunião com apreciação da matéria constante da pauta. A presidência informa ao plenário que nos termos do item 2.5 do Acordo de Líderes, publicado no Diário do Legislativo de 21 de março de 2020, foram considerados de caráter urgente pelo Colégio de Líderes os seguintes requerimentos. Requerimento número 5.128 de 2020, do deputado Celinho Citrocel. Requerimento número 5.129, 5.131, 5.147, 5.148 e 5.149 de 2020, do deputado Mauro Tramonte. Requerimentos número 5.032, 5.043 e 5.144 de 2020, do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Requerimento número 5.133 de 2020, do deputado Sargento Rodrigues. Requerimento de número 5.141 de 2020, do deputado Coronel Henrique. Requerimento número 5.142 de 2020, do deputado Doutor Paulo. Requerimento número 5.145 de 2020, do deputado Cristiano Silveira. E requerimento número 5.146 de 2020, da deputada Leninha. Requerimentos número 5.150 a 5.152 de 2020, do deputado Noraldino Júnior. Requerimento número 5.154 de 2020, da deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento número 5.155 de 2020, da deputada Marília Campos. Requerimentos número 5.134 a 5.136, 5.138 e 5.139 de 2020, da Comissão de Saúde. Requerimento número 5.156 de 2020, do deputado Doutor Jean Freire. A presidência informa aos deputados que, nos termos do item 2.5 do Acordo de Líderes, publicado no Diário Legislativo, de 21 de março de 2020, foram aprovados conclusivamente pela mesa da Assembleia os seguintes requerimentos. Requerimentos número 5.058, 5.069, 5.070, 5.073, 5.100 e 5.111 de 2020, do deputado Celinte Citrocel. Requerimento número 5.059 a 5.062 de 2020, do deputado André Quintão. Requerimento número 5.063, 5.067, 5.113 e 5.115, do deputado Coronel Henrique. Requerimentos número 5.064 e 5.065 de 2020, do deputado Douglas Mello. Requerimentos número 5.071, 5.074 e 5.112 de 2020, do deputado Noraldino Júnior. Requerimentos número 5.076 a 5.079 e 5.119 de 2020, da deputada Ione Pinheiro. Requerimento número 5.083, 5.097 e 5.122 de 2020, da deputada Beatriz Serqueira. Requerimento número 5.085 a 5.087, 5.089 a 5.092, 5.094 e 5.095 de 2020, do deputado Eli Grilo. Requerimento número 5.093 de 2020, do deputado Ulisses Gomes. Requerimento número 5.096 e 5.098 de 2020, do deputado Betinho Pinto Coelho. Requerimento número 5.099 de 2020, do deputado doutor Jean Freire. Requerimentos número 5.101, 5.102 e 5.105, da deputada Andréia de Jesus. Requerimentos número 5.108, 5.109 e 5.120 de 2020, do deputado doutor Paulo. Requerimentos número 5.114 e 5.117 de 2020, do deputado Cristiano Silveira. Requerimentos número 5.116 e 5.125 de 2020, do deputado Betão. Requerimento número 5.118 de 2020, do deputado Sargento Rodrigues. E requerimento número 5.124 de 2020, do deputado Mauro Tramonte. Ciente, publique-se. Orientações quanto à votação. A presidência diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia do Covid-19, da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, e tendo em vista a necessidade de preservar a continuidade das atividades parlamentares e legislativas, esclarece que a apreciação de proposição de caráter urgente será realizada de forma remota, com recursos de áudio e vídeo, nos termos da deliberação da mesa número 2.737 de 2020, observando-se as seguintes diretrizes. A matéria de caráter urgente será submetida à votação pelo processo nominal, realizada por meio de chamada dos parlamentares, em ordem decrescente de idade, do mais idoso para o mais novo. A ser chamado pelo presidente, o parlamentar deverá se identificar e, em seguida, expressar verbalmente seu voto sim, não ou em branco, para cada um dos projetos constantes na pauta. Após a proclamação do resultado da votação pelo presidente, não será mais permitida retificação de voto. A presidência concederá a palavra aos parlamentares para declaração de voto por até dois minutos, somente após o término das votações. Para tanto, solicita aos deputados e os deputados que façam sua inscrição pelo chat online a partir deste momento. Portanto, estão abertas as inscrições para declaração de voto a partir deste momento, manifestando-se expressamente com o texto declaração de voto. Serão apreciadas apenas as emendas protocoladas até quatro horas antes do horário previsto para o início da reunião. Para qualquer esclarecimento quanto ao processo de votação remota ou para assistência de suporte tecnológico, os parlamentares têm à disposição dois canais de comunicação institucional, o telefone fixo 31-2108-7531 e o WhatsApp 319-9944-4284. Votação em turno único do projeto de lei nº 1725 de 2020 do governador do Estado, que dispõe sobre as medidas adotadas no âmbito das políticas públicas de recursos humanos, enquanto durar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia causada pelo agente coronavírus, Covid-19. Aferido caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designou o relator da matéria, o deputado Tito Torres. E indaga a vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, o relator deputado Tito Torres. Parecer de plenário para turno único do projeto de lei nº 1725 de 2020. De autoria do governador, o projeto em lei e análise dispõe sobre as medidas adotadas no âmbito das políticas públicas de recursos humanos quanto durar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia causada pelo agente coronavírus, Covid-19. Publicado no diário legislativo em 26 de 3 de 2020, o projeto foi considerado de caráter urgente nos termos do item 2.1 do acordo de líderes aprovado por decisão da mesa de 20 de 3 de 2020. Incluindo o projeto da ordem do dia para deliberação em turno único, o presidente da Assembleia designou este relator para emitir parecer sobre a proposição e respectivas emendas nos termos do artigo 3º da deliberação da mesa 2.737, de 23 de 3 de 2020. Fundamentação. A proposição e análise dispõe sobre as medidas adotadas no âmbito das políticas públicas de recursos humanos enquanto durar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia causada pelo agente coronavírus, Covid-19. Segundo o justificativo apresentado pelo governador do estado, por meio da mensagem 75-2020, o projeto dispõe sobre a contratação temporária de pessoal por excepcional interesse público para enfrentamento da epidemia de doença infecciosa viral causada pelo agente coronavírus, Covid-19. E também sobre a criação da gratificação temporária e emergência em saúde pública. Informa ainda que são de diversas ordens as medidas emergenciais adotadas para a redução da velocidade de expansão da pandemia e para o enfrentamento das suas graves consequências, em que o presente projeto pretende suprir o aumento exponencial da demanda pelo serviço público de saúde, de maneira a prevenir o colapso no atendimento aos pacientes atingidos pelo Covid-19. O artigo 2º do projeto autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de profissionais para atuação nas unidades que prestam serviço médicos hospitalares em órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado, em consonância com o artigo condisposto na Lei nº 18.185, de 4 de julho de 2009. O referido dispositivo também estabelece parâmetros para fixação da remuneração dos contratados temporários e prazo de validade dos contratos. Por sua vez, o artigo 3º institui a gratificação temporária de emergência em saúde pública, GETESP, que será paga ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivos das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo. Aqui se refere ao artigo 1º da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, que estiver exercendo atividades diretamente relacionadas ao enfrentamento da pandemia do Covid-19. Ao longo do artigo, são apresentados os critérios para o cálculo de valor da gratificação, sendo expresso que ela é temporária, não será incorporada a remuneração dos servidores efetivos para nenhum fim, ou não constituirá base de cálculo para nenhuma vantagem remuneratória. Está prevista no artigo 5º a possibilidade de sessão de servidores de carreira do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, bem como profissionais da saúde ocupantes de cargos de provimento efetivo na administração direta, indireta, autarquia e fundacional base de poder para atuarem nas unidades assistenciais de órgãos e entidades do Poder Executivo que prestem serviços médicos hospitalares diretamente relacionados ao enfrentamento da pandemia do Covid-19. A proposição também autoriza o pagamento da GTSP a estes servidores. Por fim, o artigo 6º do projeto assegura a manutenção do pagamento adicional por exibição pública. Aqui se refere o artigo 27 da Lei nº 11.660, de 2 de dezembro de 1994, aos servidores ocupantes de cargos das carreiras de músico-instrumentistas e de músico-cantor, de que trata a Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005, que estiverem impedidos de realizar apresentações ao público em razão da pandemia do Covid-19. Após apresentados os dispositivos mais relevantes da proposição, passamos à sua análise jurídica para, posteriormente, fazermos a verificação dos seus aspectos meritórios quanto à política pública de saúde e, ao final, tecermos considerações de cunho orçamentário financeiro em que se refere à criação de novas despesas. No que concerne aos aspectos jurídicos do projeto, ressaltamos que não encontramos óbvios jurídicos à sua tramitação. Trata-se de matéria afeta a competência estadual e de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, como dispõe no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, da Carta da República e artigo 66, terceiro da Constituição do Estado. Em relação à legislação estadual vigente, a contratação temporária de excepcional interesse público de profissionais para atuação nas unidades que prestem serviços médicos hospitalares, conforme tratado no artigo 2º da proposição, encontra-se atualmente disponibilizada pela Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009, que estabelece as diretrizes gerais sobre a matéria em atendimento ao disposto no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. A contratação temporária de excepcional interesse público encontra-se justificada pelo aumento exponencial da demanda dos serviços públicos de saúde causada pela pandemia originada pela disseminação do vírus Covid-19, conforme disposto na hipótese contida no inciso 1º do artigo 2º da Lei nº 18.185, de 2009. Segundo o referido artigo, considera-se hipótese temporária de excepcional interesse público à assistência de situações de calamidade pública e de emergência. Como já sabemos, foi editado recentemente o Decreto 47.981, de 20 de março de 2020, que decretou estado de calamidade pública no Estado de Minas, em consonância em consonância com semelhante medida aprovada no âmbito federal, em que se refere à remuneração a ser fixada para os futuros contratados a serem celebrados, a instituição da GTSP, nos termos do artigo 3º da proposição, visa preservar a isonomia entre a remuneração percebida aos servidores efetivos e pelos contratados temporários, evitando, por outro lado, no que se refere à remuneração a ser fixada para os futuros contratos a serem celebrados, a instituição GTSP, nos termos do artigo 3º da proposição, visa preservar a isonomia entre a remuneração percebida pelos servidores efetivos e pelos contratados temporários, evitando, por outro lado, o engessamento de parâmetros remuneratórios em face das demandas do mercado dos profissionais da saúde em tempos de pandemia. Os demais dispositivos da proposição, em especial, os artigos 3º ao 6º, que tratam, respectivamente, da GTSP, da possibilidade de cessão de servidores efetivos entre órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. Do ponto de vista de saúde pública, o projeto em apreço emeritório emergencial para combater a pandemia. Segundo a OS, no Brasil, a evolução dos casos é de 33% por dia, o que significa que a cada três dias o número de casos dobra. O ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta afirmou ainda que até o final de abril o sistema de saúde brasileiro pode entrar em colapso. O ministério reconheceu a transmissão comunitária do Covid-19 em todo o país. O órgão ainda anunciou alguns ajustes como ampliação do número de leitos e a contratação de hospitais de construção de hospitais de campanha. O projeto em apreço vai ao encontro das medidas anunciadas pelo Ministério da Saúde, no que tange a contratação de mais profissionais da saúde para atuar no combate à pandemia. Quanto à instituição da gratificação temporária de emergência na saúde pública, conforme preconiza o projeto em análise, vemos essa medida como uma resposta válida a necessidade urgente de valorizar o SUS e os profissionais de saúde em que nele atuam. Sabemos que o trabalhador da saúde é quem está mais exposto à contaminação pelo coronavírus. No que diz respeito à análise orçamentária e financeira do projeto, verificamos que ele gera despesas para o erário. Principalmente, cumpre ressaltar que o gasto a ser criado não se caracteriza como despesa contínua nos termos do artigo 17 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Resultade Fiscal, visto que sua execução só terá vigência enquanto durar o estado de calamidade pública nos termos do decreto 47.981, de 20 de março de 2020 e da resolução 5.529, de 25 de março de 2020. Não obstante o limite ter sido extrapolado, o Poder Executivo se encontra desobrigado de proceder à recondução das despesas com o pessoal ao limite legal enquanto durar o atual estado de calamidade pública. Por força do artigo 65 da LRF, por enquanto, esse ponto não institui óbice à aprovação do projeto em análise. Mesmo levando em consideração esses apontamentos, o Poder Executivo, por meio da nota técnica da CEPLAG nº 1, de 30 de março de 2020, informou a estimativa de impacto financeiro do projeto, utilizando-se como remuneração inicial o valor de mercado de R$ 9 mil para a contratação de médicos com cargo horário de 24 horas semanais e nível de escolaridade pós-graduação Lado Censo ou Residência Médica 1. Foram autorizados até o momento pelo Comitê de Orçamento e Finanças, COFIN, a contratação de 131 médicos sendo 120 com cargo horário semanal de 12 horas e 11 com cargo horário semanal de 24 horas para a Fundação Hospitalar de Minas Gerais FEMIG. O impacto financeiro mensal dessa contratação será de R$ 803.897,37 Considerando que a manutenção do pagamento adicional por exibição pública a que se refere o artigo 27 da Lei 11.660 de 2 de dezembro de 2004 os servidores ocupantes de cargos de músico instrumentista e de músico cantor que estiverem impedidos de realizar apresentações ao público em razão da pandemia do coronavírus não caracteriza aumento de despesa horário o pagamento já tem previsão orçamentária estando condicionado ao cumprimento de número mínimo de apresentações o qual será compensado posteriormente por esses servidores em um prazo de 12 meses após o encerramento do estado de calamidade pública em face do exposto não vislumbramos ópice de natureza orçamentária e financeira jurídica e de saúde a proposição nesta matéria diante conclusão diante do exposto somos pela aprovação do projeto 17 25 25 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 estabelece medidas a serem adotadas no âmbito das políticas públicas e de recursos humanos durante o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do covid-19 causada pelo coronavírus assembleia legislativa de minas gerais decreta artigo 1 o estado nos termos da lei adota medidas no âmbito das políticas públicas de recursos humanos durante o estado de calamidade em decorrência da pandemia do covid-19 causada pelo coronavírus declarado no decreto 47.891 de 20 de março de 2020 artigo 2 fica autorizada a contratação temporária de excepcional interesse público para atuação nas unidades que prestam serviço médico hospitalar da administração direta do poder executivo e de suas autarquias e fundações visando ao enfrentamento da pandemia de covid-19 causada pelo coronavírus considerando o dispositivo disposto no artigo primeiro do inciso 1 do artigo do artigo segundo da lei número 18 185 de junho de 2009 e do decreto 47.891 de 2020 parágrafo primeiro para contratações previstas no capto a remuneração poderá ser fixada por ato do poder executivo em valor compatível com os salários pagos pela iniciativa privada para o desempenho das funções correspondentes às do pessoal contratado ainda que superior ao da remuneração do cargo público equivalente não se aplicando na hipótese o disposto no parágrafo quinto do artigo oitavo da lei 18 185 de 2009 parágrafo segundo as contratações realizadas conforme o previsto no capto prescindirão de processo seletivo e observação no prazo máximo de seis meses previsto no inciso 1 do artigo 4º da lei número 18 185 de 2009 havendo possibilidade de prorrogação enquanto perdurar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do covid-19 declarado pelo decreto 47 891 de 2020 artigo terceiro fica instituída a gratificação temporária de emergência à saúde pública atribuída aos servidores ocupantes de cargo provimento efetivo das carreiras do grupo de atividade de saúde do poder executivo no que se refere o artigo primeiro da lei 15.462 de 13 de janeiro de 2005 que estiver exercendo atividade diretamente relacionada ao enfrentamento da pandemia do covid-19 parágrafo primeiro a Getesp poderá ser atribuída mensalmente ao servidor a que se refere o somente quando perdurar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de covid-19 declarado pelo decreto 47 891 de 2020 e será paga proporcionalmente caso o servidor exerça as atividades previstas do capítulo por prazo inferior a um mês parágrafo segundo o valor da Getesp será definido conforme a categoria profissional e corresponderá a diferença entre a remuneração salarial dos cargos de provimento efetivo das carreiras e aqui se refere ao inciso segundo do artigo terceiro da lei 15.462 de 2005 e a remuneração mensal do pessoal contratado temporariamente no âmbito da fundação hospitalar de minas gerais femig para atender as demandas decorrentes do estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do covid-19 declarado no decreto 47891 2020 parágrafo terceiro para fins do dispositivo no parágrafo segundo serão consideradas para comparação de remuneração inicial dos cargos efetivos e contratos temporários a equivalência entre os níveis de ingresso e proporcionalidade em relação a carga horária de trabalho parágrafo quarto a GTSP não será incorporada a remuneração para nenhum fim e não constituirá para base de cálculo para qualquer outra vantagem parágrafo quinto os contratados temporários vigentes no âmbito dos órgãos e entidades do sistema estadual de gestão da saúde elaborados com a base com base na lei 18 185 de 2009 poderão ser aditados para contribuição da GTSP nas condições previstas neste artigo artigo 4º o pagamento da GTSP poderá ser estendido a profissionais de saúde ocupantes de cargo e provimento efetivo da administração direta autarquias autarquia e fundacional do poder executivo não abrangidos no disposto do artigo terceiro que estiverem exercendo atividades diretamente relacionadas ao enfrentamento da pandemia covid-19 observadas as condições previstas no artigo terceiro artigo quinto os servidores das carreiras aqui se referem ao capto do artigo terceiro e artigo quarto poderão ser cedidos para atuar em quaisquer unidade das administrações diretas do poder executivo ou de suas autarquias e fundações que prestem serviço médicos hospitalares diretamente relacionados ao enfrentamento da pandemia do covid-19 em todo o território do estado para o primeiro a sessão realizada com fundamento no disposto no capto ocorrerá somente enquanto perdurar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do covid-19 declarado pelo decreto 47891 de 2020 para o segundo será mantida no órgão ou entidade sessionária a cargo horária semanal de trabalho do cargo do servidor cedido nos termos deste artigo parágrafo terceiro a sessão que se refere ao cap prescindirá de convênio de cooperação técnica e observará critérios de interesse público devidamente motivado artigo sexto fica segurada a manutenção do pagamento do adicional por exibição pública e que se refere ao artigo 27 da lei 11 660 de 2 de dezembro de 94 aos servidores ocupantes de cargo das carreiras de músico instrumentista e músico cantor no que trata a lei 15.467 de 13 de janeiro de 2005 que estiverem impedidos de realizar apresentações ao público em razão da pandemia do covid 19 para o primeiro o número mínimo de apresentações mensais exigidas pelo artigo 27 da lei 11 660 de 94 para pagamento adicional por exibição pública deverá ser compensado no prazo de até 12 meses após o encerramento do estado de calamidade pública no território estadual por meio das apresentações adicionais em eventos artísticos promovido pela fundação Clóvis Salgado parágrafo segundo as apresentações computadas para fins da compensação prevista no parágrafo primeiro não serão consideradas para o cálculo adicional para exibição pública nos meses que forem realizados parágrafo terceiro o disposto neste artigo produzirá efeitos retroativamente a partir da data em que foi instituído o regime de teletrabalho para os servidores que se referem ao CAPT em virtude da pandemia do Covid-19 artigo 7º os contratados temporários vigentes em âmbito da Secretaria de Justiça e Segurança Pública poderão ser aditados e prorrogados para atender as demandas decorrentes do estado de calamidade pública em razão da pandemia do Covid-19 declarado pelo decreto 47.891 de 2020 artigo 8º esta lei entra em vigor na data da publicação sala das reuniões 1º de abril de 2020 este é o relatório senhor presidente muito obrigado deputado Tito Torres pelo relatório de vossa excelência passamos agora a votação em turno único do projeto 1750 de 2020 do governador do estado que cria o programa de enfrentamento dos efeitos da pandemia internacional ocasionada pelo Covid-19 autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento fiscal do estado em favor das unidades orçamentárias que especifique da outras providências aferido caráter de urgência pelo colégio de líderes vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2737 de 2020 a presidência informa aos deputados que foi apresentada ao projeto uma emenda do governador do estado que recebeu número 1 e foi encaminhada por meio de mensagem número 81 número da mensagem número 81 de 2020 nos termos do artigo 3º da deliberação da mesa número 2737 de 2020 a presidência designou relator da matéria o deputado Tito Torres indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer em condições presidente com a palavra o relator deputado Tito Torres parecer de plenário para turno único do projeto de lei 1750 de 2020 relatório por meio da mensagem número 78 de 2020 o governador do estado submete apreciação da assembleia o projeto de lei 1750 de 2020 que cria o programa de enfrentamento dos efeitos da pandemia internacional ocasionada pelo covid-19 autoriza abertura de crédito especial ao orçamento fiscal do estado em favor das unidades orçamentárias que especifica e da outras providências incluído o projeto na ordem do dia para deliberação em turno único presidente da assembleia designou este relator para emitir o parecer sobre a proposição respectiva e respectiva emenda nos termos do artigo terceiro da deliberação da mesa número 2737 de 23 do 3 de 2020 fundamentação a proposição em análise institui o programa de enfrentamento dos efeitos da pandemia internacional ocasionada pelo covid-19 autoriza abertura de crédito especial ao orçamento fiscal do estado em favor das unidades orçamentárias especificadas além de outras providências em relação ao tema os projetos ações que integram o referido programa buscam estabelecer de forma coordenada e integrada estratégias para prevenção e combate ao contágio do covid-19 nesse sentido são sugeridas medidas para adquirir insumos materiais e equipamentos necessários a profilaxia e ao atendimento à população mineira b implementar unidade de resposta rápida composta por médicos infectologistas e hospitais de campanha c repassar recursos financeiros complementares aos municípios mineiros fortalecer a capacidade do estado de realizar exames laboratoriais manter a prestação de serviços hemoterapêuticos e hemotológicos aumentar a capacidade de atendimento ambulatorial e médico hospitalar no estado promover ações sócio assistenciais de caráter emergencial destinadas aos idosos e a população de rua e outras já o artigo quinto cuida da possibilidade de os parlamentares mineiros solicitarem o remanejamento de programações orçamentárias incluídas por emendas individuais à lei orçamentária anual LOA exercício 2020 com o intuito de suplementar seis novas ações durante a tramitação do projeto nessa casa o governador do estado encaminhou mensagem na qual propõe emenda que recebeu número um para alterar o valor do projeto 1007 combate epidemiológico ao coronavírus para 37 milhões 500 mil reais além de detalhar as dotações orçamentárias que serão anuladas para para fins de crédito especial reconhece que a data a forte alteração da conjuntura correspondente à pandemia ocasionada pelo coronavírus há necessidade de se instituir no PPAG programa de enfrentamento do covid-19 e consequentemente promover a criação das ações e suas respectivas dotações orçamentárias na lei orçamentária medidas estas que o projeto em tela busca não obstante tendo em vista a necessidade de se aperfeiçoar a proposição submetendo no que se diz respeito à técnica legislativa e à operacionalização da execução orçamentária e financeira da forma equitativa das programações incluídas por emendas parlamentares individuais à LOA apresentamos o substitutivo número 1 o referido substitutivo incorpora as sugestões apresentadas pelo poder executivo que de forma alterar o valor do projeto 1007 combate epidemiológico ao coronavírus e detalhar as dotações orçamentárias que estão anuladas que serão anuladas para fim de crédito especial cujo valor total passa a ser de 260 milhões 405 mil reais diante do exposto somos pela aprovação do projeto de lei 1750 2020 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado com a aprovação do substitutivo número 1 fica prejudicado a emenda 1 substitutivo número 1 cria o programa de enfrentamento dos efeitos da pandemia do covid-19 autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento fiscal do estado em favor das unidades orçamentárias que especifica e da outras providências assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica criado o programa de enfrentamento dos efeitos da pandemia do covid-19 com o objetivo de proteger os cidadãos mineiros dos impactos decorrentes da pandemia do covid-19 causada pelo coronavírus parágrafo único o programa de que trata esta lei terá como unidade orçamentária responsável o fundo estadual de saúde e seus atributos qualitativos são os detalhados no anexo desta lei artigo 2 ficam criados os seguintes projetos sob responsabilidade das unidades orçamentárias indicadas a seguir primeiro projeto 18 enfrentamento ao covid ao coronavírus sob responsabilidade do fundo estadual de saúde segundo projeto 10 07 combate epidemiológico ao coronavírus sob responsabilidade da fundação hospitalar de minas gerais femig terceiro projeto 10 25 diagnóstico laboratorial do covid-19 sob responsabilidade da fundação ezequiel dias quarto projeto 10 22 combate epidemiológico ao coronavírus sob a responsabilidade da fundação centro hematológica hematoterapia do estado de minas gerais em hominas quinto projeto 10 21 prevenção ao contágio e enfrentamento coronavírus sobre a responsabilidade da secretaria de estado de justiça e segurança pública sexto projeto 10 05 gestão da resposta a pandemia ao covid-19 sob a responsabilidade do corpo de bombeiro de minas gerais sétimo projeto 10 02 medidas de combate ao covid-19 sob responsabilidade do ipseg oitavo projeto 10 01 enfrentamento e contingenciamento da pandemia do covid-19 causada pelo coronavírus sob responsabilidade do ipseg nono projeto 10 24 enfrentamento da covid-19 sob responsabilidade da unimontes décimo os seguintes projetos sob responsabilidade da secretaria de estado de desenvolvimento social c10 a 10 49 ações assistenciais para idosos pessoas com deficiência e população em situação de rua no enfrentamento do covid-19 b 10 66 auxílio emergencial temporário para as famílias inscritas no cadastro único cad de único os beneficiários ou beneficiários do programa bolsa-família em decorrência da prorrogação propagação do coronavírus 10 primeiro o projeto 10 78 implantação dos hospitais de campanha e das ações da polícia militar de minas gerais de enfrentamento a covid-19 sob responsabilidade da polícia militar de minas gerais parágrafo primeiro os atributos qualitativos dos projetos a que se refere o capte encontram-se descritos no anexo da lei parágrafo segundo os projetos a que se refere o capte salvo o projeto que se refere a linha b do inciso décimo estão vinculados ao programa em que trata esta lei parágrafo terceiro fica acrescentado ao programa 0065 aprimoramento da política estadual de assistência social sob responsabilidade da CEDES o projeto previsto na linha b do inciso décimo do capte artigo terceiro fica o poder executivo autorizado a abrir crédito especial ao orçamento fiscal do estado em favor das seguintes unidades orçamentárias fundo estadual da saúde até o valor de 30 milhões de reais a ser empregado ao projeto que se refere ao inciso primeiro do capto do artigo segundo FEMIG até o valor de 37 milhões e 800 mil reais a ser empregado no projeto a que se refere ao inciso segundo do capto do artigo segundo terceiro FUNED até o valor de 25 milhões de reais a ser empregado ao projeto que se refere ao inciso terceiro do capto do artigo segundo quarto EMOMINAS até o valor de 500 mil reais a ser empregado no projeto que se refere ao inciso quarto do capto do artigo segundo SEJUSP até o valor de 1 milhão e 500 mil reais a ser empregado no projeto que se refere ao inciso quinto do capto do artigo segundo Corpo de Bombeiro de Minas Gerais até o valor de 11 milhões 308 mil 853 e 83 reais a ser empregado no projeto que se refere ao inciso sexto do capto do artigo segundo IPS sétimo IPSM até o valor de 2 milhões e 500 mil reais a ser empregado no projeto que se refere ao inciso sétimo do capto do artigo segundo IPSENG até o valor de 17 milhões 19 mil reais e 500 reais a ser empregados no projeto que se refere ao inciso oitavo do capto do artigo segundo unimontes até o valor de 250 mil reais a ser empregado no projeto que se refere ao inciso nono do capto do artigo segundo sedese até o valor de 64 milhões e 200 mil reais sendo até 200 mil reais a ser empregados em projeto a que se refere a linha A do inciso décimo do capto do artigo segundo até 64 milhões de reais a ser empregados no projeto que se refere a linha B do inciso décimo do capto do artigo segundo polícia militar de minas gerais até o valor de 70 milhões e 27 mil 568 reais a ser empregados no projeto que se refere ao inciso 11 do capto do artigo segundo artigo quarto para atender o dispositivo do artigo terceiro serão utilizados recursos provenientes primeiro da anulação de dotação própria do fundo estadual de saúde 42 91 10 305 150 44 39 0001 33 41 0 10 1 até o valor de 30 milhões de reais segundo da anulação de dotação própria da FEMIG 22 71 10 302 045 41 77 001 33 90 0 10 1 até o valor de 37 milhões e 800 mil reais terceiro da anulação de dotação própria da FUNED 22 61 10 303 116 42 88 0001 390 0 10 1 valor até o valor de 25 milhões de reais da anulação da anulação de dotação própria de Mominas no valor até 500 mil reais da anulação de dotação própria da SEJUSP 14 51 06 421 145 44 23 0001 33 90 0 10 1 até o valor de 1 milhão e meio de reais dado a anulação da dotação própria do corpo de bombeiro 14 01 06 182 155 4472 0001 33 90 0 53 1 até o valor 11 milhões 308 mil 883 reais da anulação de dotação própria do IPSM 21 21 10 302 002 4001 001 33 90 0 49 1 até o valor de 2 milhões e meio de reais da anulação de dotação de dotação própria do IPSENG 2011 10 302 011 40 87 0001 33 90 051 até o valor de 17 milhões de 19 19 mil e 500 reais da anulação de dotação própria da Unimontes 23 11 12 302 048 41 80 0001 33 90 0 10 1 no valor até o valor de 250 mil reais do superávit financeiro de recursos do fundo da erradicação da miséria fonte 71 até o valor de 64 milhões 200 mil reais da anulação de dotação da reserva de contingência 19 91 99 999 999 99 99 0001 10 0 10 1 no valor até o valor de 70 milhões 327 mil 578 reais artigo 5º fica o poder executivo autorizado a compartilhar compatibilizar no plano plurianual de ação governamental PPAG 2020 2023 as alterações decorrentes da criação das dotações orçamentárias vinculadas às unidades orçamentárias a que se refere ao artigo segundo artigo 6º os deputados poderão solicitar o remanejamento das programações orçamentárias incluídas por suas emendas individuais na lei 23.579 de 15 de janeiro de 2020 com vistas a suplementação suplementação dos projetos previstos no inciso primeiro quarto e décimo do artigo segundo bem como realizar as indicações referentes às programações remanejadas parágrafo primeiro para fins do remanejamento previsto no CAPT poderão ser anulados primeiro dotações das unidades orçamentárias FES FEMIG FUNED EMOMINAS Escola de Saúde Pública ESP sendo vedadas anulações que objetem o redirecionamento de recursos de indicações realizadas até a data da publicação desta lei para transferência de fundo a fundo de recursos do FES para a custeio e equipamento das ações 44 57 implantação da política de atuação hospitalar valor em saúde 44 60 estruturação da atenção primária à saúde organização da atenção primária à saúde e 44 61 implantação e manutenção da rede urgência e emergência B veículo na ação 44 59 implantação e manutenção do SAMU regional segundo até 20% das emendas de cada deputado nas unidades orçamentárias são não mencionadas no inciso primeiro deste parágrafo parágrafo segundo as anulações a que se refere o inciso primeiro do parágrafo primeiro deverão ser utilizadas para o remanejamento de recursos para os projetos que se referem os incisos um a quatro dos artigos segundo parágrafo terceiro as anulações a que se refere ao inciso segundo do parágrafo primeiro deverão ser utilizadas como remanejamento de recursos para os projetos a que se referem os incisos um a quatro e dez do artigo segundo parágrafo quarto para fins do remanejamento previsto no capítulo compete ao poder executivo abrir créditos suplementares ao orçamento fiscal do estado por meio de decreto parágrafo quinto sem prejuízo do dispositivo dos incisos cinco e seis do capítulo do artigo quarenta e quatro da lei vinte e três mil trezentos e sessenta e quatro de vinte e cinco de julho de dois mil e dezenove o poder executivo regulamentará as origens e as disponibilidades e destinações de recursos os procedimentos a serem observados para o remanejamento e a indicação e a indicação e o processamento das emendas parlamentares individuais previstas no capte permitida a regulamentação de prazos superiores ao previsto no capto do artigo quarenta e três no inciso primeiro do parágrafo segundo do artigo quarenta e quatro da referida lei parágrafo sexto as indicações previstas no capto do poderão ter organização da sociedade civil como beneficiária desde que o objeto da instrumento jurídico a ser formalizado para execução da emenda parlamentar esteja diretamente vinculado ao estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto quarenta e sete oitocentos noventa e um de vinte de março de dois mil e vinte e pela resolução da mesa resolução da assembleia legislativa do estado de minas gerais número cinco mil quinhentos e vinte e nove de vinte e cinco de março de dois mil e vinte de modo que se enquadrem na exceção prevista no parágrafo décimo do artigo setenta e três da lei federal nove mil quinhentos e quatro de trinta de setembro de noventa e sete observando o parágrafo onze da referida lei federal artigo sétimo fica suspensa por razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do covid-dezenove a contagem dos prazos previstos nos incisos três e cinco do artigo quarenta e quatro da lei número vinte três mil trezentos e sessenta e quatro de dois mil e dezenove para que o autor da emenda parlamentar impositiva tanto individual como de bloco ou de bancada apresente a documentação exigida para a formalização do instrumento jurídico correspondente à indicação aprovada segundo no parágrafo terceiro do artigo cento quarenta e um dos atos das disposições constitucionais transitórias da constituição do estado tanto nos 120 dias contados da publicação da lei orçamentária anual para o exercício de 2020 como o de quarenta dias após o final deste prazo fixados para solicitação do remanejamento no caso de impedimento da ordem técnica insuperável parágrafo primeiro cabe à assembleia legislativa por meio de lei dispor sobre a definição de cronograma de novos prazos para a prática de todos os atos necessários à execução das programações orçamentárias cujos os prazos foram suspensos na forma do CAPT parágrafo segundo a suspensão a que se refere aos incisos um e dois do CAPT não se aplica às programações orçamentárias remanejadas nos termos previstos no artigo sexto exceto a que restar demonstrado pelo autor da emenda parlamentar a ocorrência de obstáculo na obtenção da documentação que se refere ao inciso primeiro do CAPT devido à suspensão total ou parcial de funcionamento de órgãos ou entidades públicas ou privadas em decorrência das medidas do combate à pandemia do COVID-19 artigo oitavo a aplicação desta lei observará o dispositivo no artigo 169 da Constituição da República e as normas pertinentes à lei complementar federal número 101 de 4 de maio de 2000 artigo nono esta lei entrará em vigor na data da publicação sala das reuniões primeiro de abril de 2020 esse é o relatório senhor presidente muito obrigado deputado Tito Torres passaremos agora em votação em turno único do projeto de lei número 1777 de 2020 de autoria dos deputados e deputadas Charles Santos delegada Sheila Andréia de Jesus Marília Campos Agostinho Patrus Alencar da Silveira Júnior Ana Paula Siqueira André Quintão Antônio Carlos Arantes Bartô Beatriz Serqueira Betão Betinho Pinto Coelho Bosco Braulio Brás Bruno Engler Carlos Henrique Celindo Citrocel Celise Laviola Cleitinho Azevedo Coronel Henrique Cristiano Silveira Dalmo Ribeiro Silva Delegado Elegrilo Douglas Melo Doutor Jean Freire Doutor Paulo Doutor Wilson Batista Duarte Bechir Elismar Prado Fábio Avelar de Oliveira Gil Pereira Guilherme da Cunha Gustavo Mitre Gustavo Santana Gustavo Valadares Inácio Franco Ione Pinheiro João Leite João Vitor Xavier Laura Serrano Leninha Marquinho Lemos Luiz Humberto Carneiro Mauro Tramonte Noraldino Júnior Professor Clayton Professor Wendel Mesquita Raul Belém Roberto Andrade Sargento Rodrigues Tadeu Martins Leite Ulisses Gomes Virgílio Guimarães Zé Guilherme Zé Reis Que dispõe sobre a adoção De medidas Para o enfrentamento Do estado de calamidade pública Decorrente da pandemia De covid-19 Causada por coronavírus Aferido caráter de urgência Pelo colégio de líderes Vem o projeto ao plenário Para apreciação remota Nos termos da deliberação Me desculpe aqui gente Eu pulei Eu pulei o nome do doutor Jean Ah já está certo Doutor Jean Freire Sim como autor também Aferido caráter de urgência Pelo colégio de líderes Vem o projeto ao plenário Para apreciação remota Nos termos da deliberação Da mesa 2.737 De 2020 Nos termos do artigo 3º Da mesma deliberação A presidência designou Relator da matéria O deputado Tito Torres E faz questão de ressaltar aqui O imenso trabalho E o nobre trabalho realizado pelo deputado Tito Torres De conseguir juntar ideias Desse número imenso aqui de parlamentares Para que fossem acolhidas sugestões De dezenas de deputados E o projeto pudesse ser amplo E dar respostas positivas à sociedade O presidente indaga a vossa excelência Deputado Tito Torres Está em condição de emitir o seu parecer Em condições presidente Com a palavra o relator deputado Tito Torres Parecer de plenário Para turno único do projeto de lei 1777-2020 De autoria dos deputados E das deputadas Charles Santos Delegada Sheila Andréia de Jesus Marília Campos Agostinho Patrus Alencada Silveira Júnior Ana Paula Siqueira André Quintão Antônio Carlos Arantes Bartô Beatriz Serqueira Betão Betinho Pinto Coelho Bosco Braulio Brás Bruno Engler Carlos Henrique Celindo Sintrocel Celise Laviola Cleitinho Azevedo Coronel Henrique Cristiano Silveira Daum Ribeiro Silva Delegado Eli Grilo Douglas Melo Doutor Jean Freire Doutor Paulo Doutor Wilson Batista Duarte Bechi Elismar Prado Fábio Avelar de Oliveira Gil Pereira Guilherme da Cunha Gustavo Mitre Gustavo Santana Gustavo Valadares Inácio Franco Ione Pinheiro João Leite João Vitor Xavier Laura Serrano Leninha Marquinho Lemos Luiz Humberto Carneiro Mauro Tramonte Noraldino Júnior Professor Cleiton Professor Wendel Mesquita Raul Belém Roberto Andrade Sargento Rodrigues Tadeu Martins Leite Ulisses Gomes Virgílio Guimarães Zé Guilherme e Zé Reis O projeto de lei em análise dispõe sobre a dotação de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 causada por coronavírus A proposição em análise vira conferir suporte normativo às medidas que é um de encontro de ser tomadas pelo estado em atenção ao enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 causada por coronavírus pode-se dizer que a Covid-19 é a mais grave ameaça à saúde pública provocada por um vírus respiratório desde a pandemia do influenza H1N1 de 1918 segundo a organização mundial até 25 do 3 de 2020 a Covid-19 teve mais de 414 1.179 casos confirmados 40.712 novos em relação ao dia anterior e causou 18.440 mortes 2.202 novas em relação ao dia anterior em 169 países em todas as regiões do mundo segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do estado de saúde até nesta data em Minas Gerais havia 14.227 casos suspeitos de Covid-19 133 casos confirmados e nenhum óbito há um mas há indícios de subnotificação da doença neste contexto impõe a necessidade de adotar medidas para conter a proliferação da doença e baixar as curvas de propagação com vistas a permitir que o sistema de saúde responda com qualidade aos novos infectados na esfera econômica adotar providências com vistas a mitigar os prejuízos econômicos e financeiros suportados pelos setores produtivos e por toda a sociedade embora ainda seja cedo seja cedo para avaliar os impactos da pandemia a crise econômica atual é no mínimo a mais intensa desde a chamada grande contração de 2007 2008 este por sua vez é apenas ultrapassada pela grande recessão iniciada em 1929 a qual reconfigurou completamente o cenário econômico mundial chegando a durar mais de uma década em alguns países o aperfeiçoamento dos instrumentos da gestão econômica pode auxiliar em atenuação dos impactos da atual crise mas não pode descartar atualmente que a crise adivinha da pandemia venha mesmo superar a crise de 1929 em contexto além das ações de política fiscal e monetária que são de competência federal o estado tem competência para atuar de forma subsidiária por exemplo por meio da política tributária e de apoio a empresas que embora viáveis encontram dificuldades transitórias devido a pandemia são também agentes econômicos relevantes e seguramente expostos aos efeitos da crise econômica aos empreendedores individuais e aos trabalhadores informais os quais dispõem de menos políticas públicas de proteção devendo ser objeto de atenção especial com o fim de assegurar a continuidade de prestação de serviço público a proposição estabelece comandos que determinem manter a oferta de serviços à coletividade e ainda que diante das situações inadimplementando além além de tratar de aspectos relativos aos agentes públicos tais como jornada de trabalho adoção de trabalho remoto a disciplina de procedimentos de pagamento as medidas administrativas também inclui propostas para criação de estruturas públicas específicas para gerir e adotar medidas de contingência necessárias constam também na proposta medidas que buscam atenuar os impactos da pandemia para os grupos mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico tais como trabalhadores informais de baixa renda empreendedores empreendedores solidários catadores de materiais recicláveis agricultores familiares e pescadores artesanais população em situação de rua e até mesmo estudantes de baixa renda das escolas públicas estaduais que ficaram privados da alimentação oferecida pelas escolas com interrupção das aulas no que se vê as medidas previstas no projeto são extremamente importantes e necessárias para auxiliar nos vários aspectos o estado e sua população a enfrentar com mais segurança e eficácia a pandemia do covid-19 conclução diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 1777 2020 na forma do substitutivo número 1 seguir apresentado substitutivo número 1 dispõe sobre a dotação de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do covid-19 causada por coronavírus a assembleia de minas gerais decreta artigo 1 esta lei dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do covid-19 causada por coronavírus parágrafo único as medidas estabelecidas nesta lei objetivam a proteção da coletividade e serão implementadas em consonância com as orientações da organização mundial de saúde o MS observadas as seguintes diretrizes primeiro promoção de diálogo cooperação e interação entre união integração entre união estado e município segundo intersetorialidade transversalidade e integração das políticas públicas terceiro articulação entre as ações do poder público e da sociedade e da sociedade civil quarto ampla divulgação das medidas planejadas em execução bem como a seus resultados artigo segundo para fins do disposto nessa lei considera-se primeiro isolamento e separação das pessoas doentes ou contaminadas ou de bagagens meio de transportes mercadorias ou encomendas postais afetados de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus causador da enfermidade covid-19 segundo quarentena a restrição de atividades ou a separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes ou de bagagens containers animais meios de transporte ou mercadorias suspeitas de contaminação de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus causador da enfermidade covid-19 parágrafo único as definições estabelecidas no artigo primeiro do regulamento sanitário internacional constante no anexo do decreto federal número 10.212 de 30 de janeiro de 2020 aplicam-se em que couber ao dispositivo desta lei nesta lei artigo terceiro para o enfrentamento da pandemia de covid-19 poderão ser adotadas pela autoridade competente as seguintes medidas entre outras isolamento quarentena determinação de realização compulsória dos seguintes procedimentos exames médicos testes laboratoriais coleta coleta de amostras clínicas vacinação e outras medidas profiláticas retratamentos tratamentos médicos específicos estudos ou investigação epidemiológicas exumação necrópsia cremação e manejo de cadáver requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa em dinheiro autorização excepcional e temporária para importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa desde que registrado por autoridade sanitária estrangeiras e previstos em ato do Ministério da Saúde garantir o direito da população ao acesso a medicamentos solicitados por meio remoto garantir o direito da população ao acesso aos serviços e as ações de saúde na modalidade virtual observada a regulamentação profissional das categorias de saúde desenvolvida incentivo a contratação de médicos e profissionais da saúde independente da nacionalidade para atuação na prestação de ações e de serviços à saúde garantia de acesso aos itens de higiene para públicos considerados de risco para complicações de saúde decorrentes do Covid-19 descentralização dos atendimentos emergencial de saúde especialmente por meio da construção regionalizada de hospitais de campanha incentivo da testagem máxima da população para o Covid-19 em todas as regiões sanitárias com vistas a identificar as pessoas contaminadas garantir o isolamento social das pessoas assintomáticas e minimizar a propagação do coronavírus causador da Covid-19 de acordo com o perfil epidemiológico de cada região sanitária parágrafo primeiro as medidas previstas nesse artigo somente poderão ser tomadas com base em evidências científicas e análises sobre informações estratégicas em saúde e se limitarão no tempo e no espaço ao mínimo indispensável a promoção e a preservação da saúde pública parágrafo segundo ficam asseguradas as pessoas afetadas pelas medidas previstas nesse artigo primeiro o direito a ser informadas permanentemente sobre o estado de saúde na forma do regulamento segundo o direito a assistência à família na forma do regulamento terceiro o direito de receberem tratamento gratuito na rede pública de saúde quarto o pleno respeito à dignidade aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas conforme disposto no artigo terceiro do regulamento sanitário internacional constante no anexo do decreto federal 10.202 de 2020 parágrafo terceiro as pessoas que não cumprirem as medidas previstas nesse artigo ficarão suspeitas sujeitas à responsabilização nos termos previstos em lei parágrafo quarto quando não houver leitos disponíveis em hospitais públicos ou privados credenciados no sistema único de saúde o gestor de saúde na forma de regulamento poderá requisitar a internação nos hospitais da rede privada de pessoas infectadas pelo coronavírus causador do covid-19 parágrafo quinto o estado promoverá parcerias com estabelecimentos públicos e privados com o objetivo de realizar os procedimentos compulsórios de que trata o inciso terceiro no capítulo sem cobrança de taxas adicionais na forma do regulamento artigo quarto com o objetivo de ampliar o alcance do combate aos efeitos da pandemia do covid-19 poderão ser adotadas as seguintes medidas primeira designação de um órgão central de contingência da pandemia do covid-19 composto por membros que possam que possuam qualificação técnica adequada com atribuições de envolvimento e coordenação dos profissionais da área de saúde bem como atribuições de acompanhamento e monitoramento de atividades econômicas e vulnerabilidade social para o desenvolvimento de ações eficientes contra a propagação do covid-19 no estado e para a redução de seus impactos na economia e na capacidade de subsistência nos indivíduos e nas empresas segundo incentivo a implementação de campanha educativa informando a população sobre contágio prevenção sintomas e tratamento da doença epidêmica terceiro combate especialmente por meio de campanha publicitária da divulgação ou do compartilhamento por qualquer meio de notícia ou informação sabidamente falsa ou prejudicialmente incompleta que altere que prejudique incompleta que altere corrompa ou distorça a verdade acerca de epidemias endemias pandemias especialmente da pandemia do covid-19 em prejuízo do interesse público de zelar pela saúde da população quarto estímulo a proteção dos agentes públicos estaduais afetado pela pandemia do covid-19 por meio de autorização quando necessária e possível de abono de faltas adoção de trabalho remoto e prorrogação de licenças para tratamento de saúde bem como por meio de esforço para evitar o corte de benefícios e auxílios para manter os vínculos com o estado dos servidores ocupantes da função pública e de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração pelos empregados públicos e dos contratados pelo poder público quinto garantia de apoio psicológico aos profissionais de saúde do estado envolvidos nos atendimentos relacionados à pandemia do covid-19 sexto garantia de acesso dos profissionais da saúde atuantes no combate da pandemia do covid-19 a hospedagem próxima ao local de trabalho pelos termos de regulamento sétimo do covid-19 de covid-19 e de covid-19 Artigo 5º, os órgãos e as entidades de administração pública e estadual compartilharão entre si e com administrações municipais e federais os dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo coronavírus causador da Covid-19. Artigo 6º, todos os cidadãos deverão colaborar com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de possíveis contatos com o coronavírus causador do Covid-19, circulação nas áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavírus. Artigo 7º, é indispensável a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19, nos termos do artigo 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Artigo 8º, o serviço de transporte coletivo intermunicipal e metropolitano de passageiros será prestado segundo padrões sanitários capazes de mitigar ou conter a propagação do coronavírus. Artigo 9º, o estado poderá estabelecer parcerias com estabelecimentos públicos e privados sujeito ao controle e à fiscalização sanitários do estado, do que se trata a sessão 2 do capítulo 8º da Lei 13.317, de 24 de setembro de 1990. Artigo 10º, para fins de proteção do consumidor, o estado poderá adotar as seguintes medidas. Limitação do volume de aquisições de produtos higiênicos e alimentícios durante a pandemia do Covid-19. Proteção aos consumidores de serviços de telecomunicações, no sentido de punir as interrupções injustificadas no acesso a esses serviços. Combater a cobrança não prevista no instrumento contratual pelas instituições de ensino do meio eletrônico nas atividades pedagógicas regulares. Artigo 11º, para fins de redução das perdas econômico-financeiras sofridas pelos estabelecimentos agropecuários, agroindustriais de pequeno porte ou artesanais, industriais e comerciais, e pelos prestadores de serviços que tiveram suspensas ou reduzidas suas atividades, por ato do poder público, se objetive ao enfrentamento da pandemia do Covid-19, ou por efeito de ato dessa natureza, o estado poderá adotar as seguintes medidas. Adoção de providências visando a não interrupção do fornecimento dos serviços públicos sob responsabilidade do estado, a que haja inaplicidade ou atraso nos pagamentos das tarifas ou taxas relativas a esse serviço. Promoção da obtenção de crédito e de suporte logístico e operacional, especialmente das microempresas e empresas de pequeno porte, localizadas no estado e por microempreendedores individuais. Gestão junto ao governo federal para redução de carga tributária de pequenas e microempresas, optando pelo regime do Simples Nacional. Artigo 12. O estado em articulação com a União e os municípios poderá adotar medidas de proteção social e de grupos vulneráveis da população. Artigo 13. O estado poderá adotar medidas voltadas para continuidade em seu território da produção agropecuária e da pesca artesanal, bem como para continuidade dos abastecimentos dos centros consumidores, conforme critérios em regulamento. Artigo 14. O estado poderá adotar medidas para viabilizar a negociação ou interrupção dos descontos previstos das consignações facultativas de que trata o artigo 5º da lei 19.490, de 13 de janeiro de 2011, realizadas em folha de pagamento dos servidores ativos e inativos ou pensionistas do estado. Artigo 15. O órgão competente poderá, na forma de regulamento, estabelecer prazo de validade de documentos públicos estaduais, cuja renovação ou prorrogação demandem atendimento presencial. Artigo 16. A autoridade competente poderá adotar medidas destinadas a transferir os presos que cumprem pena privativa de liberdade em seus regimes semiaberto, aberto para a prisão do obsiliar, observadas as condições a serem fixadas pelo juiz de execução penal. 17. O estado poderá criar fundo emergencial para a prevenção do Covid-19 e auxílio à população afetada com a finalidade de receber recursos emergenciais do Oriúdo da União, de créditos adicionais especiais extraordinários e de doações de pessoas físicas e jurídicas de direito público e privado destinadas a ações imediatas e urgentes para controlar a pandemia do Covid-19. Artigo 18. O estado prestará auxílio necessário para resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais em consonância com o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 2020. Artigo 19. O estrado contribuirá para a identificação dos beneficiários e auxílios emergenciais instituídos pela União. Artigo 20. Fica acrescentado ao artigo 4º da Lei nº 19.990, de 29 de dezembro de 2011, os seguintes incisos. Oitavo, mitigar nos prazos e nas condições definidas em regulamento os efeitos dos danos socioeconômicos decorrente da decretação de estado de calamidade pública para os beneficiários previstos no artigo 6º. Artigo 21. Esta lei entra em vigor na data da publicação, produzindo efeitos relativamente aos artigos 1 a 19, enquanto perdurar em Minas Gerais o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19. Sala das Reuniões, 1º de abril de 2020. Esse é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Tito Torres, parabenizando mais uma vez a vossa excelência por conseguir copilar aí a ideia e os projetos de vários deputados em um único projeto. Eu quero pedir desculpa aqui aos parlamentares. Eu achei que não teria lido o nome do deputado doutor Jean Freire, mas eu me esqueci de ler o nome do deputado Gleicon Franco e do deputado Leonidio Bolsas também como autores desse projeto. A presidência vai submeter às matérias a votação pelo processo nominal e remoto de conformidade com a deliberação da mesa da Assembleia nº 2.737, de 2020. Afim de proceder à votação pelo processo remoto, a presidência solicita às deputadas e os deputados que, ao serem chamados, identifiquem-se e expressem verbalmente o seu voto. A presidência vai dar o início ao processo de votação remota do substitutivo nº 1 ao projeto de lei de nº 1.725, de 2020, do substitutivo nº 1 ao projeto de lei de nº 1.750, de 2020, e do substitutivo nº 1 ao projeto de lei nº 1.777, de 2020, todos comparecer pela aprovação. Portanto, ao ser chamado, cada deputado deverá dizer o seu nome e, como vota, cada um dos substitutivos ao projeto de lei nº 1.725, substitutivo ao projeto de lei 1.750, e substitutivo ao projeto de lei 1.777. Daremos início, então, ao processo de votação. Vamos iniciar pelo deputado Elita Arquino, em seguida deputado Dalmo Ribeiro Silva, e, logo depois, o deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, vamos ouvir agora o deputado Elita Arquino. Esta presidência indaga o deputado Elita Arquino, como ele vota cada um dos três projetos. Boa tarde, presidente Augustinho Patrú, meu caro amigo. Eu voto sim ao PL 1725, com seu substitutivo nº 1. voto sim ao PL 1750, com seu substitutivo nº 1 também. E voto sim ao terceiro projeto, que é o PL 1777, 2020, com o seu substitutivo. Muito obrigado, deputado Elita Arquino. Regisse os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Esta presidência indaga o deputado Dalmo Ribeiro Silva, como ele vota cada um dos três projetos. Boa tarde, senhor presidente. O deputado Dalmo Ribeiro, vota sim aos projetos 1725, 1750 e 1777. Ok. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva. A presidência peça que registre os votos do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Vamos ouvir agora o deputado Virgílio Guimarães. Esta presidência indaga o deputado Virgílio Guimarães, como ele vota os três projetos. Senhor presidente, o deputado Virgílio Guimarães vota sim aos três projetos, nos termos do substitutivo do relator. É bom saber que votar no projeto é votar o que veio. Nós temos que aprovar o substitutivo do relator, aprovar o relatório. Voto nos três casos, o nobre relator. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Regisse o voto sim para os três projetos, os três substitutivos do deputado Virgílio Guimarães. Ouviremos agora o deputado Inácio Franco, em seguida o deputado Arley Santiago e logo depois o deputado Carlos Pimenta. Esta presidência vai ouvir o deputado Inácio Franco, indaga ao deputado Inácio Franco como ele vota cada um dos três substitutivos apresentados aos projetos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados. Deputado Inácio Franco, vota sim aos três projetos e aos respectivos substitutivos. Muito obrigado, deputado Inácio Franco. Regisse os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Arley Santiago e esta presidência indaga como vota o deputado Arley Santiago. Sr. Presidente, senhora deputada, senhores deputados, povo mineiro, 1725, 1750, 1777, 2020, voto sim com o relator Tito Torres. Muito obrigado, deputado Arley Santiago. Regisse os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Carlos Pimenta. Esta presidência indaga como vota o deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, presidente Agostinho. Boa tarde aí aos deputados e aos deputados. Eu teria várias ponderações a fazer, mas vou deixar para a declaração de voto, bispo que é turno único, não dá para fazer muita coisa agora, não. Eu voto sim aos três projetos que foram aperfeiçoados pelos relatórios do deputado Tito Torres. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Regisse o voto do deputado Carlos Pimenta. Vamos ouvir agora o deputado João Leite, em seguida o deputado Zé Guilherme, e logo depois o deputado Duarte Bechir. Ouviremos então o deputado João Leite. E essa presidência indaga como vota o deputado João Leite. Senhor presidente, deputado Agostinho Patrus, eu acompanho o relator, deputado Tito Torres. Eu voto sim no projeto 1725, no 1750 e no 1777. É assim que vota o deputado João Leite, senhor presidente. Muito obrigado, deputado João Leite. Regisse os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Zé Guilherme. Esta presidência indaga o deputado Zé Guilherme, como ele vota os três substitutivos apresentados aos projetos. Boa tarde, senhor presidente Agostinho Patrus, senhoras deputadas, senhores deputados. O deputado Zé Guilherme, no projeto 1725, no projeto 1750 e no projeto 1777, vota com o nobre relator. Assim, vota o deputado Zé Guilherme. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme. Regisse os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Duarte Bechir. Esta presidência indaga o deputado Duarte Bechir, como ele vota os três substitutivos apresentados. Caro presidente, deputado Agostinho Patrus, em vosso nome, cumprimento os demais pares dessa casa. O deputado Duarte Bechir vota sim no substitutivo dos projetos de lei 1725, 1750 e 1777, de acordo com o nobre relator, deputado Tito Torres. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Regisse os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Eli Grilo, e em seguida o deputado Sávio Souza Cruz, e logo depois o deputado professor Irineu. Vamos ouvir então o deputado delegado Eli Grilo. Esta presidência indaga como vota o deputado Eli Grilo, os três substitutivos apresentados. Boa tarde, presidente Agostinho Patrus. Muita honra estar falando com vossa excelência nesse instante. Quero acompanhar os pareceres do deputado Tito Torres, que naturalmente teve um trabalho imenso para poder fazer o substitutivo. Então nós votamos sim ao 1777-2020 na forma de substitutivo, aos 1725 também na forma de substitutivo, e o 1750 na forma de substitutivo. Um abraço, companheiros. Muito obrigado, deputado delegado Eli Grilo. Regisse os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Sávio Souza Cruz. Esta presidência indaga como vota o deputado Sávio Souza Cruz, os três substitutivos apresentados. O deputado Sávio Souza Cruz vota sim aos três substitutivos, todos numerados com o número um, apresentados pelo relator, as proposições constantes na pauta. Muito obrigado, deputado Sávio Souza Cruz. Ouviremos agora o deputado professor Irineu. Esta presidência indaga ao deputado professor Irineu como ele vota os três substitutivos que foram apresentados pelo relator. Boa tarde, presidente Agustin Patruz, na pessoa de quem eu cumprimento todos os deputados e deputadas, povo mineiro. O deputado professor Irineu vota sim ao projeto de lei 1725, ao PL 1750 e ao PL 1777 com seus respectivos substitutivos. É assim que vota o deputado professor Irineu. Muito obrigado, deputado professor Irineu. Regisse os votos do deputado. Ouviremos agora os deputados Roberto Andrade, logo depois o deputado Marquinho Lemos e logo depois o deputado João Magalhães. Esta presidência indaga ao deputado Roberto Andrade como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados, deputados. O deputado Roberto Andrade vota sim no PL 1725, na forma do substitutivo número um, no PL 1750, na forma do substitutivo número um, e na forma do PL 1777, na forma do substitutivo número um. Assim como vota o deputado Roberto Andrade. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade. Regisse os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Marquinhos Lemos. Esta presidência indaga ao deputado Marquinhos Lemos como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, senhor presidente, Agostinho Patroso. Boa tarde, colegas deputados e deputadas. O deputado Marquinhos Lemos vota sim nos três projetos, na forma de seus substitutivos. Muito obrigado, deputado Marquinhos Lemos. Regisse o voto sim. Regisse os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado João Magalhães. Esta presidência indaga como vota o deputado João Magalhães os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, senhor presidente. Presidente, a todos os senhores e senhores deputados, voto sim na forma do substitutivo apresentado pelo relator, deputado Tito Torres. Muito obrigado, deputado João Magalhães. Quero aqui votar sim em todas as proposições e acompanhar todos os três substitutivos apresentados pelo relator, deputado Tito Torres. Tanto em relação ao PL 1725, 1750 e 1777. Votamos sim em todos os substitutivos. Muito obrigado, deputado Celíndio Citrossel. Regisse os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Antônio Carlos Arantes. Esta presidência indaga o deputado Antônio Carlos Arantes como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Tivemos um problema com o som do deputado Antônio Carlos Arantes. Em seguida, ouviremos o deputado Antônio Carlos Arantes. Vamos ouvir então como vota o deputado Mauro Tramonte. Esta presidência indaga o deputado Mauro Tramonte como ele vota os três substitutivos. apresentados pelo relator. Senhor presidente, o deputado Mauro Tramonte vota a favor pelo PL 1725, seu substitutivo. O PL 1750 e seu substitutivo também sim. E o PL 1777 e o seu substitutivo também sim. Esse é o voto do deputado Mauro Tramonte, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Mauro Tramonte. Regisse os votos do deputado. Vamos ouvir agora os deputados Gil Pereira, em seguida a deputada Celise Laviola e logo depois a deputada Marília Campos. Vamos ouvir então o deputado Gil Pereira. Essa presidência indaga como vota o deputado Gil Pereira os três substitutivos apresentados pelo relator. Deputado presidente Augustinho Patrus, deputado Gil Pereira, vota sim os três projetos de lei e os três substitutivos relatados pelo competente deputado Tito Torres. Muito obrigado, deputado Gil Pereira. Regisse os votos do deputado. Vamos ouvir agora a deputada Celise Laviola. Esta presidência indaga a deputada Celise Laviola como ela vota os substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas e os colegas, todos aí que estão nos assistindo também. Deputada Celise Laviola, vota sim o projeto 1725-2020, vota sim o projeto 1750-2020 e vota sim o projeto 1777-2020, acompanhando o relator. Muito obrigado, deputada Celise Laviola. Regisse os votos da deputada. Ouviremos agora a deputada Marília Campos. Esta presidência indaga a deputada Marília Campos como ela vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Pode falar, deputada. Me ouve, presidente. Sim, pode falar. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu voto sim ao projeto 1750, voto sim ao projeto 1725, voto sim ao projeto 1777, acompanhando o voto do relator. Muito obrigado, deputada Marília Campos. Regisse os votos da deputada. Vamos ouvir agora o deputado Leonidio Bolsas, em seguida o deputado Alencar da Silveira Júnior e logo depois a deputada Rosângela Reis. Ouviremos então o deputado Leonidio Bolsas. Esta presidência indaga o deputado Leonidio Bolsas como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Eu, deputado Leonidio Bolsas, voto sim aos três projetos constantes na pauta desse dia 1º de abril de 2020, na forma dos substitutivos apresentados pelo relator. Muito obrigado, deputado Leonidio Bolsas. Regisse os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Alencar da Silveira Júnior. Essa presidência indaga o deputado Alencar da Silveira Júnior como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Sr. Presidente, eu gostaria primeiro de agradecer ao deputado Tito Torres por acatar as minhas emendas e os meus projetos dentro do seu substitutivo. Eu voto sim nos três substitutivos e quero lembrar aos pais dos alunos da rede pública que a luta continua e vamos continuar trabalhando na próxima semana. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior. Regisse os votos do deputado. Esta presidência solicita aos deputados que votem somente os projetos, deixando para o momento da declaração de voto para demais informações. Vamos ouvir agora a deputada Rosângela Reis. Essa presidência indaga a deputada Rosângela Reis como ela vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Sr. Presidente, deputado Agostinho Patrus, colegas deputadas e deputados, voto sim aos projetos de lei 1725, 1750 e 177 de 2020, na forma dos substitutivos apresentados pelo relator. Muito obrigado, deputada Rosângela Reis. Regisse os votos da deputada. Passaremos agora a ouvir o deputado Sargento Rodrigues, logo depois o deputado Coronel Sandro e, em seguida, o deputado André Quintão. Ouviremos, então, o deputado Sargento Rodrigues. Essa presidência indaga o deputado Sargento Rodrigues como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde demais colegas deputadas e deputadas. Sargento Rodrigues, vota sim ao PL 1725 no parecer do relator. Vota sim ao PL 1750 no parecer do relator. E voto sim ao PL 1777. Faça apenas um destaque, presidente, para registrar o destaque pelo voto contrário ao artigo 16. Queria apenas deixar registrado esse destaque e o voto contrário ao artigo 16 do PL 1777. Regisse os votos do deputado Sargento Rodrigues. Muito obrigado, deputado. Vamos ouvir agora o deputado Coronel Sandro. Essa presidência indaga o deputado Coronel Sandro como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Estamos com um problema com o deputado Coronel Sandro. Sr. Presidente. Ah, pois não. Estamos já ouvindo, Vossa Excelência. Pode falar, deputado Coronel Sandro. Deputado Coronel Sandro, embora tenha restrições ao isolamento social indiscriminado nesse processo, mas voto favorável sim aos três substitutivos do projeto 1725, 1750 e 1777. Muito obrigado. Regisse os votos do deputado Coronel Sandro. Essa presidência solicita aos deputados que deixem os comentários para a declaração de voto. Vamos ouvir agora o deputado André Quintão. Esta presidência indaga o deputado André Quintão como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputadas. Boa tarde, deputados. O deputado André Quintão vota sim no PL 1725 na forma do substitutivo número um. Vota sim no PL 1750 na forma do substitutivo número um. E vota sim no PL 1777 na forma do substitutivo número um. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado André Quintão. Regisse os votos do deputado. Ouviremos agora a deputada Leninha, em seguida o deputado Betão e logo depois a deputada Ione Pinheiro. Esta presidência começa então com a deputada Leninha. indagando a deputada Leninha como ela vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputadas e deputados. A deputada Leninha vota sim na forma do substitutivo projeto de lei 1725, o substitutivo número um do projeto de lei 1750 e no 1777. Portanto, essa deputada, a deputada Leninha, segue o relator e vota sim nos substitutivos apresentados. Muito obrigado, deputada Leninha. Esta... Regisse os votos da deputada Leninha. Vamos ouvir agora o deputado Betão. Esta presidência indaga ao deputado Betão como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas as deputadas e deputados. O deputado Betão vota favoravelmente aos três projetos, bem como seus substitutivos. Muito obrigado, deputado Betão. Regisse os votos do deputado. Ouviremos agora a deputada Ione Pinheiro. Esta presidência indaga a deputada Ione Pinheiro como ela vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, presidente. A deputada Ione Pinheiro vota sim nos três substitutivos, acompanhando o relator, deputado Tito Torres. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Ione Pinheiro. Regisse os votos da deputada. Vamos ouvir agora o deputado Bosco, em seguida deputado Fernando Pacheco e logo depois deputado Gustavo Mitre. Ouviremos então o deputado Bosco. Esta presidência indaga ao deputado Bosco como ele vota os três pareceres apresentados pelo relator. Boa tarde, deputado e presidente Agostinho Patruso. Boa tarde a todos os deputados e deputadas. Todos os mineiros e mineiras que nos acompanham. Deputado Bosco, diretamente aqui de Araxá. vota sim aos projetos de leis de número 1725, 1750, 1777, com seus respectivos substitutivos. E aproveita a oportunidade para cumprimentar o competente relator Tito Torres. Então, nosso voto é sim, presidente. Muito obrigado, deputado Bosco. Regisse os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Fernando Pacheco. Esta presidência indaga ao deputado Fernando Pacheco como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patruso. Boa tarde a todos os deputados e deputadas presentes. A todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia e os demais funcionários. O deputado Fernando Pacheco vota sim ao substitutivo do projeto de lei 1725, de 2020. O deputado Fernando Pacheco vota sim ao substitutivo do projeto de lei 1750, de 2020. E o deputado Fernando Pacheco vota sim ao substitutivo do projeto de lei 1777, de 2020, presidente. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Regisse os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Gustavo Mitre. Esta presidência indaga o deputado Gustavo Mitre como ele vota os três pareceres apresentados pelo relator. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, novos pares, deputados. O deputado Gustavo Mitre vota sim aos três projetos na forma de seus substitutivos. Os projetos 17, 1725, 1750 e 1777. Acompanhando o nobre relator, deputado Tito Torres. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gustavo Mitre. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Glaicon Franco, em seguida o deputado Neilando Pimenta e logo depois o deputado Oswaldo Lopes. Esta presidência indaga, então, o deputado Glaicon Franco. Indaga como vota o deputado Glaicon Franco os três pareceres, os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, cara amigo presidente da Assembleia de Minas, deputado Agostinho Patrus, deputadas, deputados, distrito público que nos acompanham pelas redes sociais. O deputado Glaicon Franco vota sim aos substitutivos apresentados pelo nobre relator, deputado Tito Torres, aos projetos 17, 25, 1750 e 1777 de 2020. Esses são os meus votos, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Glaicon Franco. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Neilando Pimenta. Esta presidência indaga o deputado Neilando Pimenta, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Presidente, deputado Agostinho Patrus, boa tarde. Colegas deputados, diretamente de Tiago Plotone, deputado Neilando Pimenta, vota sim. Os projetos de lei 17, 25, 1750 e 1777 de 2020, na forma dos substitutivos aprovados pelo relator. Assim que vota o deputado Neilando Pimenta, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Neilando Pimenta. Registre os votos sim do deputado Neilando Pimenta. Registre os votos do deputado Neilando Pimenta. Ouviremos agora o deputado Oswaldo Lopes. Essa presidência indaga o deputado Oswaldo Lopes, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, presidente Agostinho. Boa tarde, meus pares. Acompanho a relatoria do deputado Tito e voto sim no projeto de lei 17, 25, 1750 e 1777, presidente. Muito obrigado, deputado Oswaldo Lopes. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Coronel Henrique, em seguida o deputado doutor Wilson Batista e logo depois o deputado Carlos Henrique. Essa presidência vai ouvir então o deputado Coronel Henrique e indaga o deputado Coronel Henrique, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, senhor presidente. O meu voto é sim para os três projetos constantes da pauta, acompanhado também do voto sim para os respectivos substitutivos apresentados pelo relator. É esse o voto do deputado Coronel Henrique. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado doutor Wilson Batista. Essa presidência indaga o deputado doutor Wilson Batista, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, senhor presidente. Agostinho Patrus, deputado doutor Wilson Batista, bom ao projeto de lei 1725, 1750, 1777, conforme substitutivo apresentado pelo excelentíssimo deputado Tito Torres. Muito obrigado, deputado Wilson Batista. Registre os votos sim do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Carlos Henrique. Esta presidência indaga o deputado Carlos Henrique, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, presidente e demais deputados e deputadas. O deputado Carlos Henrique vota sim às propostas 1725, 1750, 1777, com seus substitutivos número 1. E parabenizar a leitura dinâmica da relatoria do nosso relator, deputado Tito Torres. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Henrique. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora os deputados. Doutor Paulo, em seguida deputado doutor Jean Freire, logo depois deputado Fábio Avelar. Vamos ouvir então o deputado doutor Paulo. Esta presidência indaga o deputado doutor Paulo, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, senhor presidente Agostinho. Boa tarde aos demais deputados e deputadas. O deputado doutor Paulo vota sim ao substitutivo do PL 1725, do PL 1750 e do PL 1777. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado doutor Paulo. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado doutor Jean Freire. Esta presidência indaga o deputado doutor Jean Freire, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados e deputadas. Boa tarde ao povo mineiro. Diretamente do Vale de Chechonha, o deputado doutor Jean Freire vota sim ao projeto de lei 1725, ao projeto de lei 1750, ao projeto de lei 1777, nos termos dos substitutivos. Muito obrigado, deputado doutor Jean Freire. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Fábio Avelar de Oliveira. Esta presidência indaga o deputado Fábio Avelar de Oliveira, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhor deputado. Senhor presidente, deputado Fábio Avelar, vota sim nos projetos de lei 1725 de 2020, 1750 de 2020, 1777 de 2020, com os seus substitutivos. Deputado Fábio Avelar, vota sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Fábio Avelar. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Elismar Prado, em seguida o deputado Mário Henrique Caixa e logo depois o deputado Charles Santos. Vamos ouvir então o deputado Elismar Prado. Esta presidência indaga o deputado Elismar Prado, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, senhor presidente, deputadas, deputados, público que nos acompanha. O deputado Elismar Prado vota sim nos três substitutivos apresentados aos seus respectivos projetos presentes. Muito obrigado, deputado Elismar Prado. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Mário Henrique Caixa. Esta presidência indaga o deputado Mário Henrique Caixa, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, presidente Agostinho Patrus. Boa tarde aos mineiros e mineiras que nos acompanham ao vivo pela TV Assembleia. Eu acompanho o relator Tito Torres, presidente. Eu voto sim nos substitutivos dos projetos 1725, 1750 e 1777. Parabéns isso aqui, o relator Tito Torres, pelo parecer. Muito obrigado, deputado Mário Henrique Caixa. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Charles Santos. Esta presidência indaga ao deputado Charles Santos, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, telespectadores. O deputado Charles Santos vota da seguinte maneira. Vota sim ao PL 1725 de 2020 na forma do substitutivo número 1. Vota sim ao PL 1750 na forma do substitutivo número 1. E vota sim ao PL 1777 na forma do substitutivo número 1 apresentado pelo relator. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Charles Santos. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Betinho Pinto Coelho, em seguida o deputado Noraldino Júnior e logo depois o deputado professor Cleiton. Vamos ouvir então o deputado Betinho Pinto Coelho. Esta presidência indaga ao deputado Betinho Pinto Coelho, como ele vota os três relatórios, os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde. Está me ouvindo, presidente? Sim. Boa tarde, presidente Agostinho. Boa tarde, demais colegas, deputados e deputados. O deputado Betinho Pinto Coelho vota sim ao substitutivo número 1 do projeto de lei 1725, ao substitutivo número 1 do projeto de lei 1750 e ao substitutivo número 1 do projeto de lei 1777, do competente relator, deputado Tito Torres. Muito obrigado, deputado Betinho Pinto Coelho. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Noraldino Júnior. Esta presidência indaga ao deputado Noraldino Júnior, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, presidente. O substitutivo número 1 do 1750 e meu voto também é sim no substitutivo 1777, do excelente relator aí do nosso nobre Tito Torres. Muito obrigado, deputado Noraldino Júnior. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado professor Clayton. Esta presidência indaga ao deputado professor Clayton, como ele vota os três substitutivos que foram apresentados pelo relator. Boa tarde, senhor presidente. Agostinho Patrus, boa tarde, deputadas, deputados. Deputado professor Clayton, vota sim para o projeto 1725, com seu substitutivo número 1. Sim para o projeto 1750, com seu substitutivo número 1. E sim para o projeto 1777, com seu substitutivo número 1. Parabenizando o nosso nobre relator, deputado Tito Torres. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado professor Clayton. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora os deputados. Ulisses Gomes, em seguida Gustavo Valadares, deputado Gustavo Valadares e logo depois deputada Beatriz Serqueira. Vamos ouvir então o deputado Ulisses Gomes. Essa presidência indaga ao deputado Ulisses Gomes, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Uma boa tarde, presidente Agostinho Patrus, deputadas, deputados. Deputado Ulisses Gomes, vota favorável, vota sim ao projeto 1725, na forma do substitutivo número 1. Assim como o projeto 1750, na forma do substitutivo número 1, voto sim. E voto sim também, senhor presidente, do projeto 1777, na forma do substitutivo número 1, apresentado pelo relator. São esses os votos favoráveis aos três projetos. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Gustavo Valadares. Essa presidência indaga ao deputado Gustavo Valadares, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, presidente Agostinho, deputadas e deputados. Este deputado, deputado Gustavo Valadares, vota sim, seguindo o relator nos três projetos. 1.725, 1.750 e 1.776. Muito obrigado, deputado Gustavo Valadares. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora a deputada Beatriz Serqueira. Essa presidência indaga a deputada Beatriz Serqueira, como ela vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas parlamentares e à população mineira que nos acompanha. Deputada Beatriz Serqueira, acompanha o relator e vota sim aos três projetos na forma do substitutivo. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Registre os votos da deputada. Vamos ouvir agora os deputados. Cristiano Silveira, em seguida a deputada Andréia de Jesus e logo depois a deputada delegada Sheila. Vamos ouvir então o deputado Cristiano Silveira. Essa presidência indaga o deputado Cristiano Silveira, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputadas, colegas deputados. Projeto 1725, presidente. Deputado Cristiano Silveira vota sim com o seu substitutivo. Projeto 1750, também voto sim na forma do substitutivo. E o 1777, voto também com o relator e o substitutivo. Esses são os votos do deputado Cristiano Silveira, presidente. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora a deputada Andréia de Jesus. Esta presidência indaga a deputada Andréia de Jesus, como ela vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputadas e deputados. Boa tarde, povo mineiro que nos acompanha. A deputada Andréia de Jesus vota sim no projeto de lei 1725, sim no 1750 e sim no 1777, conforme o relator. Muito obrigado, deputada Andréia de Jesus. Registre os votos da deputada. Vamos ouvir agora a deputada delegada Sheila. Esta presidência indaga a deputada delegada Sheila, como ela vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, senhor presidente. Os meus colegas deputados, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. A deputada delegada Sheila vota sim nos três projetos de acordo com o relator. Muito obrigado, deputada delegada Sheila. Registre os votos da deputada. Ouviremos agora os deputados Gustavo Santana, deputado professor Wendel Mesquita e deputado repórter Rafael Martins. Ouviremos então em primeiro lugar o deputado Gustavo Santana. Essa presidência indaga ao deputado Gustavo Santana, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde a todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia. Eu voto favorável ao projeto 1725, 1750, 1777, com seus substitutivos apresentados pelo relator. É assim vota o deputado Gustavo Santana. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado professor Wendel Mesquita. Esta presidência indaga ao deputado professor Wendel Mesquita, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos deputados e deputadas e aos que estão nos assistindo pela TV Assembleia. Deputado professor Wendel, vota sim ao substitutivo número um do projeto 1725. Vota sim ao substitutivo número um do projeto 1750. E vota sim ao substitutivo número um do projeto 1777. E parabeniza aí o parecer do relator, do deputado Tito Torres. Muito obrigado, deputado professor Wendel Mesquita. O presidente solicita que registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado repórter Rafael Martins. Esta presidência indaga ao deputado repórter Rafael Martins, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Olá, muito boa tarde para o senhor presidente Agostinho Patruas. Boa tarde aos colegas deputados e deputadas e também a todos que nos acompanham nessa sessão plenária. Eu, deputado Rafael Martins, acompanho o relator e também voto sim aos projetos 1725, 1750, 1777. E acompanhando sim os substitutivos do relator Tito Torres. Forte abraço a todos e uma excelente tarde. Muito obrigado, deputado repórter Rafael Martins. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora a deputada Ana Paula Siqueira, em seguida o deputado Léo Portela e logo depois o deputado Zé Reis. Esta presidência indaga a deputada Ana Paula Siqueira, como ela vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputadas e colegas deputados, todo o povo mineiro que nos acompanha. Eu voto sim aos três substitutivos apresentados pelo relator, de número, do projeto de número 1725, 1750 e 1777. Esse é o voto da deputada Ana Paula Siqueira. Muito obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. Registre os votos da deputada. Ouviremos agora o deputado Léo Portela. Essa presidência indaga o deputado Léo Portela, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu acompanho o relator e voto sim aos três substitutivos. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Léo Portela. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora o deputado Zé Reis. Esta presidência indaga o deputado Zé Reis, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Eu, presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem neste momento. O deputado Zé Reis vota sim para o projeto de lei número 1725 na forma do substitutivo do relator. Vota sim com as minhas ressalvas ao projeto de lei 1750, também na forma do substitutivo. E vota sim ao projeto de lei 1777. Ouviremos agora, muito obrigado, deputado Zé Reis. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora os deputados Bartô, Cássio Soares e Leandro Genaro. Essa presidência inicia então pelo deputado Bartô. Indaga o deputado Bartô, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos. O deputado Bartô vota sim dos três projetos, 1725, 1750, 1777, na forma do substitutivo. Obrigado. Muito obrigado, deputado Bartô. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Cássio Soares. Esta presidência indaga o deputado Cássio Soares, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas. Meu voto favorável ao substitutivo número um do relator no projeto 1725, bem como no projeto 1770 e também no projeto 1777, dos respectivos substitutivos número um, conforme apresentado pelo relator. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Leandro Genaro. Esta presidência indaga o deputado Leandro Genaro, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputadas e deputados. O deputado Leandro Genaro vota favoravelmente aos três projetos e parabeniza o nosso colega Tito Torres, o nosso relator. Muito obrigado, deputado Leandro Genaro. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora os deputados Raul Belém, João Vitor Xavier e Guilherme da Cunha. Esta presidência vai começar então pelo deputado Raul Belém, indagando ao deputado Raul Belém, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. O deputado Raul Belém vota sim aos três projetos na forma dos seus respectivos substitutivos. Muito obrigado, deputado Raul Belém. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado João Vitor Xavier. Esta presidência indaga o deputado João Vitor Xavier, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados e deputadas e aqueles que nos acompanham. Também o nosso agradecimento aos servidores da casa. Eu acompanho o relator deputado Tito Torres e voto sim aos três substitutivos, senhor presidente. Muito obrigado, deputado João Vitor Xavier. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Guilherme da Cunha. Esta presidência indaga o deputado Guilherme da Cunha, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. O público também nos acompanha. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o esforço de vossa excelência, dos líderes dessa casa também e do relator para conseguirem acomodar os interesses e as sugestões dos vários deputados que colaboraram muito nesse projeto. Agradecer que dez das minhas treze sugestões acabaram contempladas nesse esforço de texto final. E parabenizar em especial na consultoria da Assembleia, em nome da Luísa Homem, da Michele Cassaro e da Daniela Ibaracho, esse texto excelente que resultou nos substitutivos apresentados pelo relator. Eu, deputado Guilherme da Cunha, voto sim para os substitutivos apresentados nos três projetos agora em discussão. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Registre os votos sim do deputado. Essa presidência solicita aos deputados que deixem as considerações a serem feitas na declaração de voto. Vamos ouvir agora os deputados Tito Torres, Douglas Melo e Tiago Cota. Vamos iniciar pelo deputado Tito Torres. Essa presidência indaga o deputado Tito Torres, como ele vota os três substitutivos apresentados. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas. O deputado Tito Torres vota sim. Muito obrigado. Registre os três votos do deputado Tito Torres. Vamos ouvir agora o deputado Douglas Melo. Essa presidência indaga o deputado Douglas Melo, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas. O meu voto segue o relator. Eu voto sim dos três substitutivos. Muito obrigado, deputado Douglas Melo. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Tiago Cota. Esta presidência indaga o deputado Tiago Cota, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, senhor presidente Agostinho Patrus. Boa tarde a todos os colegas e colegas deputados. Eu, deputado Tiago Cota, acompanhando o relator, voto sim nos três projetos na forma dos seus respectivos substitutivos. Muito obrigado, deputado Tiago Cota. Muito obrigado, deputado Tiago Cota. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora os deputados Tadeu Martins Leite, em seguida a deputada Laura Serrana e logo depois o deputado Dorgal Andrada. Essa presidência indaga o deputado Tadeu Martins Leite, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas. O meu voto é sim aos três substitutivos do deputado relator Tito Tois. Muito obrigado, deputado Tadeu Martins Leite. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora a deputada Laura Serrano. Esta presidência indaga a deputada Laura Serrano, como ela vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas parlamentares, aos mineiros que nos acompanham. Eu, deputada Laura Serrano, acompanho os relatórios, os pareceres do relator deputado Tito Torres e voto sim aos substitutivos, respectivos substitutivos número um do projeto de lei 1725, do PL 1750 e do PL 1777 de 2020. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Registre os votos da deputada. Vamos ouvir agora o deputado Dorgal Andrada. Esta presidência indaga o deputado Dorgal Andrada, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os ouvintes, a todos os servidores da Assembleia, os colegas. Seu presidente, estou de acordo com os três projetos na forma do substitutivo apresentado pelo deputado Tito Torres. Voto sim nos três projetos, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Dorgal Andrada. Registre os votos do deputado. Ouviremos agora os deputados Bruno Engler, em seguida Braulio Brás e logo depois Luiz Humberto Carneiro. Indago então, vamos ouvir o deputado Bruno Engler. Indago ao deputado Bruno Engler, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos acompanham. Em relação ao PL 1725, eu voto favoravelmente ao substitutivo número 1. Em relação ao PL 1750, eu voto favoravelmente ao substitutivo número 1. Em relação ao PL 1777, do qual eu consto como autor, eu creio que foi um compilado de vários projetos, diversos parlamentares. Tem muita coisa boa nesse projeto, inclusive um PL meu, mas tem muita coisa que eu simplesmente não posso concordar. Como eu não tenho tranquilidade de votar sim, mas também para não votar contra o projeto do qual eu sou autor, eu voto em branco no 1777, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Braulio Brás. Essa presidência indaga o deputado Braulio Brás, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. O deputado Braulio Brás voto favorável aos três projetos, 1725, 1750 e 1737. Eu voto sim, os três projetos. E agradeço ao presidente por ser a oportunidade. Muito obrigado, deputado Braulio Brás. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Luiz Humberto Carneiro. Estamos com problema com o deputado Luiz Humberto Carneiro. Passaremos então aos deputados Antônio Carlos Arantes e logo em seguida deputado Cleitinho Azevedo. Vamos ouvir então o deputado Antônio Carlos Arantes. Essa presidência indaga o deputado Antônio Carlos Arantes, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Sr. Presidente, boa tarde, boa tarde a todos os deputados e deputadas. Deputado Antônio Carlos Arantes vota sim nos três projetos na forma do substitutivo apresentado pelo competente relator, deputado Tito Torres. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Registre os votos do deputado. Vamos ouvir agora o deputado Cleitinho Azevedo. Essa presidência indaga o deputado Cleitinho Azevedo, como ele vota os três substitutivos apresentados pelo relator. Sr. Presidente, boa tarde, boa tarde a todos os deputados e deputadas, aos servidores dessa casa, a todo o povo mineiro. Voto sim aos três projetos na forma do substitutivo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Cleitinho Azevedo. Registre os votos do deputado Cleitinho Azevedo. Tivemos problema com a conexão do deputado Luiz Humberto Carneiro. Vamos passar agora a proclamação do resultado das votações. Estamos só aguardando aqui o levantamento dos números. Vamos, então, ao resultado da votação em turno único do projeto de lei de número 1725 de 2020, no seu substitutivo número 1. Votaram sim 75 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 1725 de 2020. Resultado da votação em turno único do projeto de lei de número 1750 de 2020. Votaram sim 75 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 1750 de 2020. Com a aprovação do substitutivo número 1, fica prejudicada a emenda número 1 do governador do Estado. Vamos agora ao resultado da votação em turno único do projeto de lei de número 1777 de 2020, no seu substitutivo. Votaram sim 74 senhoras e senhores deputados. Houve um voto branco e nenhum voto não. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 do projeto de lei número 1777 de 2020. Vamos passar agora ao parecer de redação final. Esta presidência designa relator o deputado Tito Torres e indaga a vossa excelência se está pronto para emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Tito Torres. O deputado Tito Torres opina por dar as proposições de redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Muito obrigado, deputado Tito Torres. Já parabenizando a vossa excelência pelos relatórios apresentados. Iremos, então, abrir um minuto para aqueles que não concordem com o relatório de parecer final possam se expressar no chat. Em votação. Neste momento, foi aberto um prazo para que os parlamentares se manifestem em relação aos projetos aprovados no chat da Assembleia. Já foi aprovado, inclusive, o relatório final desses projetos. São três projetos, dois do governador do estado e um que foi um compilado de projetos enviados pelos parlamentares à casa. Na verdade, foram mais de 100 projetos que foram compilados em uma grande proposta de autorias de mais de 50 parlamentares, portanto, que dizem respeito a diretrizes de prevenção e combate à pandemia da Covid-19 em Minas Gerais. Além disso, o governador também enviou outras duas propostas. A primeira, a 1.725, que diz respeito à contratação de profissionais de saúde. E a 1.750, que trata de remanejamento, por exemplo, de emendas parlamentares para a área da saúde. Já que não houve nenhum voto contrário no chat. Portanto, estão aprovados os três pareceres de redação final. Passaremos agora para a declaração de voto. E a primeira deputada inscrita é a deputada Leninha, em seguida a deputada Celise Laviola, e logo depois a deputada Ana Paula Siqueira. Com a palavra para a declaração de voto, por dois minutos, a deputada Leninha. Obrigada, presidente. Mais uma vez, boa tarde aos meus colegas parlamentares, aos que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Assembleia. Primeiro, a gente acabou de votar três projetos muito importantes. Dois projetos que o governador enviou, que de fato materializam o esforço que o Estado vem fazendo e precisa fazer para enfrentamento ao coronavírus. Importante que essa ação seja orquestrada pelo governador, com apoio de todos os secretários. Fundamental que amanhã nós vamos fazer um debate com o secretário de saúde, mas nós precisamos discutir também com o secretário de planejamento, com o secretário de governo, precisamos discutir com a CEDESE, precisamos discutir com a Secretaria de Educação, porque é importante que essas secretarias estejam em sinergia para toda essa força-tarefa que nós precisamos fazer neste momento. Inclusive, hoje, eu vi que o governo do Ceará, inclusive, está distribuindo alimentação escolar para os pais, mantendo a distância, mantendo todo o cuidado nesse período que nós estamos da pandemia. Então, não só as escolas estaduais, mas também os gestores locais possam ter esse exemplo para seguir, num momento importante, principalmente naqueles locais onde as escolas estão, nas quebradas, nas periferias. O mais importante, presidente, que eu queria também parabenizar o relator Tito Torres, esse projeto 1777, é um projeto que contempla grande parte, ou a maioria dos projetos de leis apresentados pelos deputados e deputadas. Nesse esforço de sistematização das propostas, dá para perceber muitos dos nossos projetos, principalmente com aqueles grupos mais vulneráveis de Minas Gerais, os catadores de material reciclável, pessoas em situação de rua, os informais, os pequenos empreendimentos da economia popular solidária, todos eles estão contemplados. E, de fato, a gente fica satisfeito com o resultado, entendendo que a Assembleia também está fazendo a sua parte. Por isso também que essa sintonia deve haver entre o governo do Estado e entre a Assembleia. E, para concluir, presidente, o último recado tem a ver com a população. Eu faço parte daqueles que acreditam que o isolamento social, principalmente para quem pode se isolar, ele é fundamental neste momento. Então, eu sigo a Organização Mundial de Saúde, os pesquisadores, aqueles que atuam nessa área há muitos anos e que sabem perfeitamente o que estão falando. Então, se você puder ficar em casa, fique em casa. Agora, aqueles, os quais eu gostaria, inclusive, de mandar um abraço, o pessoal da saúde, mas também não só os médicos, os enfermeiros, os servidores da saúde, mas também os funcionários dos supermercados, das padarias, aqueles que estão nas ruas arriscando para garantir o bem-estar de toda a população. A gente tem que ter realmente um reconhecimento a esse grupo de colaboradores, neste momento tão importante que nós estamos passando, de enfrentamento coletivo. Então, é a ação de cada um e cada um, neste momento, que vai contar para que Minas Gerais não saia dessa referência de um Estado que não está cuidando dessa pandemia. Então, chegar a três óbitos, como nós chegou, nós chegamos, significa um alerta, um sinal de que a gente deve continuar o isolamento, na quarentena e continuar tomando as medidas necessárias para enfrentarmos juntos essa crise. Um grande abraço a todos e todas. Seguimos juntos na luta, enquanto parlamentares, para que Minas Gerais, de fato, saia dessa situação com mais vidas preservadas e com mais atitudes responsáveis para cuidados mais vulneráveis. Um grande abraço. Obrigado, deputada Leninha. Passo a palavra agora para declarar o seu voto para a deputada Celise Laviola. Após ela, deputada Ana Paula Siqueira. E após a deputada Ana Paula, deputado Duarte Bechico. A palavra, deputada Celise Laviola. Eu quero fazer aqui uma saudação, nem parabenizar toda a nossa casa, a mesa da Assembleia, por essa iniciativa e esse trabalho espetacular que está fazendo com as reuniões remotas, porque a gente não atrasa as medidas necessárias a serem tomadas. E eu faço isso no nome do nosso presidente Augustinho Tatruz, e especialmente o nosso primeiro secretário que está presidindo nesse momento, o deputado do Estado de Olímpia. Eu quero dizer da importância da Assembleia nesse momento e da posição da Assembleia dando exemplo. Na postura do isolamento, com as reuniões remotas, mostrando a importância que tem o nosso exemplo nesse momento. Nós somos formadores de opinião, precisamos mostrar que existem outras formas e nós precisamos conter essa propagação do vírus, e nesse momento isso é fundamental. Então, parabéns a toda a casa, todos os meus colegas e colegas, por esse motivo, que eu acho fundamental. Eu queria também dizer que nós temos um grupo de deputados trabalhando nesse momento importante, fazendo um trabalho muito importante, desempenhando ações, fazendo as demandas maiores, sondando as demandas maiores e levando essas demandas para o governo e para os entes necessários, para que a gente visse a ajuda nesse trabalho. Nós estamos fazendo um trabalho muito bacana e eu estou muito feliz de estar participando desse grupo de combate e prevenção ao coronavírus. Proteger os profissionais da saúde e o sistema de saúde essencial nesse momento para evitarmos um colapso na rede, e a necessidade de articulação harmônica entre o Estado, a União e os municípios também tem um papel fundamental para a exibição das políticas públicas adequadas do combate. Então, é isso. Eu queria dizer da importância de tudo que aprovamos aqui hoje, da importância dos projetos, para avisar todos os colegas pela apresentação de propostas tão importantes nesse momento, e a nossa casa, pelo exemplo que vem dando, e isso nos deixou orgulhosos de pertencer à Assembleia Legislativa de Minas. Quero agradecer a todos. Muito obrigada. Obrigado, deputada Celise. Com a palavra, nesse momento, para a declaração de voto, deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidente, deputado Tadeu, colegas e colegas deputados, toda a população de Minas que nos acompanha. Quero saudar aqui aos servidores da casa, especialmente também aos servidores e servidores do meu mandato, que muito colaboraram para que a gente pudesse fazer essa ação de hoje. Declaro meu voto, sim, para os três substitutivos que foram apresentados pelo relator, parabenizar pela relatoria, parabenizar pela elaboração desse consistente relatório, especialmente do projeto 17.777, que contempla aí as propostas apresentadas por 56 parlamentares dessa casa. Foram mais de 130 propostas, que traduzem, na verdade, a necessidade imediata da nossa população, contempla ali uma diversidade de áreas, saúde, educação, serviços, enfim, trazendo para o Estado as condições, diretrizes básicas para esse enfrentamento. Eu quero destacar que, das proposituras que eu fiz, todas foram absorvidas nesse relatório, nesse projeto. Quero destacar aqui a garantia dos serviços alimentares básicos de água, luz, a proibição de suspensão do serviço, mesmo para aqueles que estejam inadimplentes, a garantia da assistência alimentar aos alunos da rede estadual de educação, a redução e eliminação dos impostos para os produtos que visam aí prevenção, tratamento do Covid-19, combate também à elevação injustificada de preços, é um absurdo, mas isso tem acontecido no Estado, no Brasil, e aqui em Minas nós vamos ter condições de fazer esse enfrentamento, e a garantia de higienização do transporte urbano, que nós sabemos que é uma das principais vias de contaminação. Então, o projeto contempla isso, e eu quero dizer, presidente Tadeu e colegas demais deputados, que a Assembleia Legislativa, ela vem nessa legislatura prestando o seu papel com qualidade, com altivez, ouvir os mineiros e mineiras de diversas formas, elaborou os projetos de leis, contemplando as várias áreas, votou nesse momento difícil, utilizando a ferramenta remota que nos permite acompanhar, votar, e agora nós esperamos uma atuação ágil do governo, no sentido de sancionar esses projetos, para dar aí a garantia desse atendimento à nossa população, e eu me preocupo muito, especialmente com a nossa população mais vulnerável, às moradoras de periferia, aos autônomos, às donas de casa, às faxineiras, enfim, a esses que precisam tanto dessa assistência. Quero parabenizar a todos e todas por esse movimento, por essa junção de forças, nesse enfrentamento difícil. Eu nunca vi situação igual, então, acho que nenhum de nós aqui realmente pode abrir mão de uma participação efetiva nesse momento, estamos juntos com Minas Gerais para sairmos todos bem dessa grande pandemia. Um abraço, obrigada a todos, e continuaremos aí, seguindo firmes na caminhada, no trabalho remoto da Assembleia. Obrigado, deputada Ana Paula. Nesse momento, passa a palavra para a declaração de voto para o deputado Duarte Bixi. Caro presidente, muito rapidamente, eu queria tecer dois comentários a respeito dos PL 1750 e do 1777. Veja bem, seu presidente. No 1750, o governo havia mandado a essa casa uma proposta de ações de assistência através da CEDESE para pessoas idosas e para pessoas em situação de rua. nós incluímos aí também assistência através da CEDESE para pessoa com deficiência. O governo de Minas tem 25 escolas, hoje funcionando, escolas especiais. E esses alunos, além do aprendizado, da alimentação, dos cuidados médicos, precisam de um tratamento também muito especial. E foi aí aprovado no 1750. A minha preocupação, senhor presidente, eu quero deixar consignado em ata, lá no mundo jurídico e na escola de direito, quando eu fiz lá na nossa querida Varginha, eu aprendi com um professor de direito que dizia o que não existe nos autos não existe no mundo. O que não existe na lei não vai poder ser cobrado. Então, veja bem, a proposta do PL 1777 de minha autoria, no caso das licenças para tratamento de saúde, dizia assim, as licenças para tratamento de saúde concedidas aos servidores do Estado e aquelas que se trata a lei complementar 152 de 30 de dezembro passado serão prorrogadas automaticamente durante a pandemia do Covid-19 na hipótese de impossibilidade de agendamento e ou de atendimento presencial do beneficiário pelo perito responsável pelo laudo médico. e como foi substituída o artigo 4º, inciso 4º, trouxe a seguinte redação. Ele inicia com outras, com outros procedimentos e diz no meio do inciso 4º, adoção de trabalho remoto e prorrogação de licenças médicas para tratamento de saúde. Mas, o artigo 4º, ele não fica claro na intensidade, no desejo de que nós propusemos através do PL 177. O que eu queria fazer, senhor presidente, é que ficasse constado em alta, em ata, essa nossa ressalva que é muito importante para os servidores do Estado que estejam em licença médica, em especial a lei que vossa excelência, eu e os demais deputados aprovamos, a lei complementar 152, que se trata dos adoecidos da lei 100. Então, o que fomos aprovados aqui hoje, outros deputados reclamaram, talvez possa trazer algum tipo de problema para servidores que estão em licença de saúde. Eu quero deixar consignado em ata essa minha preocupação, essa minha ressalva. Votei sim, porque também, da mesma forma, aí abrigava ideias de outros deputados. Mas a nossa ideia da licença para a saúde, ela ainda ficou a desejar e eu quero deixar essa ressalva. E terminando, presidente, eu quero parabenizar a vossa excelência que agora preside o deputado Agostinho Patrus por oportunizar essa votação para que os deputados possam continuar trabalhando por Minas, mesmo distante do parlamento, ligados aí pela TV Assembleia. Um abraço, parabéns e muito obrigado. Obrigado, deputado Duarte Besti. Nesse momento, vou passar a palavra para o deputado Cristiano Silveira, após o deputado Cristiano Silveira, deputado Gustavo Santana e após o deputado Gustavo Santana, a deputada Laura Serrano. Então, para declarar o seu voto, deputado Cristiano Silveira com a palavra. Obrigado, presidente. Presidente, eu quero aqui cumprimentar o relator, deputado Tito Torres, pelo belo trabalho que ele fez no dia de hoje com os projetos, especialmente o projeto que é de autoria dos parlamentares, conseguiu fazer um exercício de tentar buscar um senso médio daquelas matérias que a gente considerava importantes. Claro que nem tudo coube dentro do projeto por vários motivos, algumas pertinências, inclusive de caráter constitucional. Mas eu cumprimento pelo trabalho que ele fez, inclusive acolhendo algumas propostas nossas que tinha feito na forma de emenda e acabei retirando quando eu percebi que o substitutivo já corrigia esses problemas, como, por exemplo, a questão da notificação pela rede privada dos casos de coronavírus. A gente tinha lá uma situação quase facultativa, a gente coloca de maneira imperativa, porque um dos problemas que nós estamos vivendo hoje, o povo tem nos questionados, é sobre a notificação e a subnotificação dos casos do corona no Estado. Os dados que nós temos estão corretos? Esses dados estão corretos? Esse número de óbitos está confirmado que é corona? Tem um lançamento que seria apenas a pneumonia? Então, é preciso e fundamental que o Estado tenha maior controle e celeridade nos exames e celeridade no correto diagnóstico da situação dos contaminados e das vítimas pelo coronavírus. Mas, de toda forma, a Assembleia dá um importante passo aprovando essas matérias. Eu quero reafirmar, presidente, a importância de alguns pontos que nós precisamos conversar. O Estado tem que ser acolhedor, o Estado tem que cuidar das pessoas mais impactadas, os mais pobres, os moradores de rua, os trabalhadores assalariados. Eu fiz uma proposta de requerimento que o Estado também possa proceder à doação de cestas básicas aos alunos da rede estadual, como nós temos visto sendo feito por alguns estados e também aqui na Prefeitura de Belo Horizonte isso já tem acontecido e é uma forma de garantir segurança alimentar, é uma forma de garantir algum apoio, alguma substância, as famílias estão impactadas. E olha que muitos alunos têm como merenda escolar a única refeição que é feita no dia. Fiz o requerimento que o Estado estude a possibilidade, a oportunidade de estar adotando também essa medida. Vou cobrar de novo, presidente, em questão das tarifas de energia, tem que fazer isenção dos mais pobres das tarifas de energia. Eu estou discutindo, presidente, o pagamento do teto da insalubibilidade para quem está atuando na saúde, lá na ponta, no enfrentamento ao coronavírus. O que mais? Nós estamos falando aí sobre a questão da sobrecarga dos profissionais de saúde, então tem que ter celeridade na contratação de demais profissionais. E por fim, emitimos uma nota assinada por toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, onde a gente faz o questionamento da decisão do governador Zema, que tem sido anunciado na imprensa, ainda não vi ela de fato de maneira oficial, em reabrir aí alguns comércios, alguns serviços no Estado. A gente precisa discutir isso, porque nós estamos vendo que o isolamento ainda é a melhor forma de segurar o aumento da pandemia. Obrigado, presidente, estamos firmes na luta. Obrigado, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, nesse momento, para a declaração de voto, o deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público aí da TV Assembleia, vim aqui hoje, senhor presidente, para cobrar um pouco do governador do Estado de Minas Gerais. Estou achando que está tendo muita morosidade. Temos que tomar atitudes mais rápidas. Não podemos ficar esperando. Temos que ver esses testes que estão sendo cobrados por toda Minas Gerais, principalmente a minha região que eu tenho, são poucos casos, mas já chegou lá o pedido desses testes de coronavírus, como a gente vê todo dia na imprensa, em Belo Horizonte, Grande BH. Esses testes são muito importantes, principalmente nesse momento que estamos de quarentena. Hoje existe teste que a gente sabe que esse teste identifica as pessoas que já foram infectadas. Com esses testes que já foram infectados, nós podemos colocar essas pessoas, sim, já para trabalhar, tendo em vista que a parte econômica preocupa também todos, mineiros e mineiras. Mas não podia deixar aqui, senhor presidente, de falar principalmente desses hospitais de campanha que estão sendo formulados aqui no nosso Estado de Minas Gerais. Não podemos esquecer a nossa jequichonha, que o senhor bem sabe e conhece bem. não podemos deixar de olhar os hospitais daquela região. Esses hospitais hoje estão com falta de equipamentos, estão com falta de equipamentos básicos, materiais básicos. Então, nós temos que prevenir esses hospitais. Caso o coronavírus chegue para aquela região, eles estejam já preparados para poder atender a comunidade. Então, peço ao presidente que possamos, junto com nossos pares aqui, os deputados, cobrem do governo do Estado essa morosidade para que esse surto desse coronavírus, a gente possa ter medidas mais certas. E não podia deixar aqui hoje, no dia de hoje, reclamações que vão chegando em todo o Estado de Minas Gerais, principalmente da cidade de Caeté, onde está sendo um abuso muito grande dos preços dos alimentos. Eu informei as pessoas que têm me ligado, cobrando essas informações, senhor presidente, que procure o PROCON, coloque o PROCON, meu gabinete está de portas abertas, mas é um absurdo, um cidadão pagar R$ 18,00 no ovo, no arroz, no feijão, os preços estão absurdamente bem altos, acima da média. Então, não poderia deixar de falar isso, o PROCON da Assembleia já estou caminhando os requerimentos aonde essas demandas que estão chegando aqui em meu gabinete, para que o PROCON tome as medidas certas e necessárias. Então, um grande abraço, senhor presidente, e abraço a todos os deputados e as deputadas que estão aí no plenário. Obrigado, deputado Gustavo Santana, e nesse momento para a declaração de voto, com a palavra a deputada Laura Serrano. Boa tarde, senhor presidente. Primeiramente, eu queria deixar as minhas palavras aqui de lamento em relação às três mortes que a gente teve confirmadas pelo coronavírus, pelo COVID-19 aqui em Minas Gerais. hoje a gente teve terceiro óbito confirmado na região metropolitana de Belo Horizonte e peço a Deus que conforte as famílias nesse momento tão difícil. Os projetos que a gente aprovou hoje aqui na Assembleia demonstram o empenho do governo do Estado e o empenho dessa Assembleia Legislativa em propor e aprovar medidas que são importantíssimas para que a gente possa enfrentar de fato essa pandemia do coronavírus e esse contágio que vem ocorrendo aqui em Minas Gerais especialmente na região metropolitana mas em todas as regiões do nosso Estado. E um ponto importante que eu queria destacar hoje foi o fato de ter sido acatado no projeto elaborado de forma conjunta pelos deputados por vários deputados dessa casa de enfrentamento ao coronavírus ao COVID-19 que é para poder disponibilizar hospedagem para os profissionais da saúde que estão fazendo tanto pela nossa população que estão na ponta na linha de frente para poder cuidar das pessoas para poder evitar que esses sintomas se agravem ou dar o conforto necessário no caso do agravamento dos sintomas mas que essas pessoas também esses profissionais da saúde possam proteger suas famílias através do isolamento social. é importante que eles tenham essa possibilidade de uma hospedagem próxima do seu local de trabalho para que eles não retornem para suas casas muitos desses profissionais tem idosos morando com eles tem também crianças então essa é uma medida importante para que a gente tenha mais proteção para os nossos profissionais da saúde que fazem tanto pelo nosso estado e pela nossa população muito obrigada Obrigado deputada Laura nesse momento eu passarei a palavra para o deputado Noraldino Júnior após ele deputado André Quintão e após o deputado André Quintão deputado Ulisses Gomes com a palavra para a declaração de voto deputado Noraldino Júnior Sr. Presidente eu primeiramente ressaltar o trabalho da presidência e do relator Tico Torres Sr. Presidente só dando sequência as palavras para o Norbert e o colega Gustavo Stana é uma reclamação que tem sido com frequência que é o aumento abusivo do preço dos insumos e de alimentação não é só que a matéria propõe é matéria de polícia que é crime contra a economia popular nós temos que verificar se esse aumento de preço é em decorrência de aumento dos insumos se é aumento dos fabricantes se é aumento do distribuidor ou se é abusivo do vendedor final e tomar as medidas cabíveis em relação a isso para dar garantia do acesso a esses índices para as pessoas mais carentes e Sr. Presidente eu quero agradecer o titutor por ter contemplado o relatório o artigo no parágrafo no artigo 4º em relação a possibilidade do Estado receber apoio em mão de obra veículos insumos pessoas físicas ou jurídicas Sr. Presidente nas maiorias das regionais e nas farmácias onde são distribuídos os medicamentos do Estado as pessoas que recebem medicamentos são pessoas que estão em vulnerabilidade são pessoas hipertensas cardíacos diabéticos e pessoas que tem uso contínuo de medicamento e o que tem acontecido são as aglomerações dessas pessoas não só no transporte público mas também na farmácia para a espera desses medicamentos essa proposta aprovada hoje possibilita o apoio eu mesmo já disponizei o apoio da minha assessoria que não está em grupo de risco com os veículos e também empresa que já ofereceram apoio para que esses medicamentos possam ser entregues em casa e aí sugiro também a cada deputado aí na sua regional que possa ajudar aí supertenências regionais para que contribuir para que as pessoas que são grupos de risco são idosos possam ficar em casa e a gente possa ajudar essas pessoas parabéns aí presidente pelo comprometimento vossa excelência lá de Montes Claros mas desde quando desde vossa excelência está aí na assembleia firme junto com o presidente Agostinho te parabenizo aí pela sua pela sua condução como secretário e agora como presidente parabenizo aí o relator e vamos junto aí acho que todos os deputados estão aí prontos para poder dar sua contribuição obrigado deputado Noraldino Júnior nesse momento com a palavra para a declaração de voto deputado André Quintão nessa declaração de voto a importância dos três projetos mas em especial do projeto 1777 ele tem uma dimensão coletiva propositiva a assembleia consolidou um conjunto de propostas de vários deputados e deputadas criando um amplo projeto que estabelece diretrizes para uma política de enfrentamento da pandemia do coronavírus e seus efeitos sociais econômicos e também na saúde então a construção que precisa ser valorizada e eu tenho certeza que deve ser única dentre as assembleias do nosso país nesse sentido eu queria parabenizar a equipe técnica da assembleia dos mandatos parlamentares todos os parlamentares da assembleia mas em especial as deputadas e os deputados do bloco democracia e luta e do PT que fizeram várias propostas boa parte delas incorporadas nesse amplo projeto entrando no conteúdo dele eu destacaria aqui uma questão fundamental nós colocamos já no início uma diretriz para que Minas Gerais siga as orientações da organização mundial de saúde naquilo que diz respeito a isolamento a quarentena Minas Gerais não tem que se submeter a pressão nem de presidente da república e nem de grandes grupos econômicos deve seguir as autoridades científicas acadêmicas sanitárias e adotar o princípio da prevenção e da precaução as questões de medidas de proteção social fundamentais eu destacaria a possibilidade da concessão de renda mínima emergencial para públicos prioritários inscritos no Cade Único no Cadastro Único Bolsa Família na agricultura familiar economia popular solidária os trabalhadores informais as famílias no campo em vulnerabilidade catadores de materiais recicláveis indígenas quilombolas população de rua eu acho muito importante e também para terminar a questão da segurança alimentar para as crianças e jovens da rede estadual e também presidente nesse final dizer que a assembleia fez a sua parte a assembleia criou as condições para as ações do poder executivo cabe agora a assembleia cobrar e colaborar com o governo Zema para que de fato Minas Gerais evite a propagação ampla do contágio e também tome medidas de proteção social e a economia alimenta Obrigado deputado André Quintão com a palavra para a declaração de voto deputado Ulisses Gomes Secretário eu queria mais nessa declaração de voto registrar a nossa nosso apoio a aprovação desses projetos registrar seu presidente a importância do projeto que uniu mais de 148 propostas de diversos deputados fazendo com que a assembleia tivesse essa iniciativa importante de aprovar um grande projeto que regulamenta diversas ações de combate a pandemia do coronavírus nas áreas de saúde economia proteção dos consumidores e grupos sociais mais vulneráveis a capacidade do relator de aglutinar todas as propostas na iniciativa que o presidente teve de apresentar um único projeto destaco aqui seu presidente aprovação de medidas de autoria do nosso mandato para suspender o recolhimento de ICMS para micro e pequenas empresas para criar uma renda mínima para empreendedores da economia popular solidária e também para prorrogar parcelas de dívida com a fazenda estadual eu espero seu presidente que uma outra iniciativa que já protocolamos e que propõe o adiamento de prazos para pagamento de empréstimos BDMG tanto para empresas que fizeram esse financiamento como para prefeituras possa ser apreciado nas outras reuniões hoje dia 1º de abril quero registrar aqui minha mais profunda tristeza em ver os números crescentes no país e no nosso estado de Minas Gerais mais de 34 mil casos de investigação do estado e apenas 10% o número em torno de 314 casos que foram confirmados por conta da falta de testes que o estado ainda não está fornecendo então registro aqui a importância do estado agilizar o quanto antes a compra e aquisição desses testes para oferecer a nossa população para que a gente tenha dados mais reais porque a gente sabe que infelizmente esses números não são verdadeiros por conta da quantidade de casos que deve estar tendo no estado sem teste sem a gente poder ter o dado real lamento casos como os 45 óbitos que tiveram no estado que estão em análise mas a gente quer deixar aqui a nossa pesar as famílias e aqueles 3 casos que infelizmente foram confirmados registrar meus mais profundos sentimentos de pesar a todas as famílias que estão passando por essa situação de perda de seus entes queridos a gente sabe que esses dados seu presidente por exemplo aqui na região do sul de Minas infelizmente a capacidade de leitos na nossa região não suporta um caso que tivemos de morte aqui em Itajubá é um paciente que veio de Ouro Fino que deveria ser encaminhado para Pouso Alegre mas que infelizmente o hospital regional não teve capacidade ou seja a situação já é alarmante antes do crescimento da pandemia então registro aqui presidente para encerrar apresentei um requerimento ao governo do estado para ficar atento aos hospitais que tem capacidade de atender o crescimento da demanda para que o governo possa atender a essa necessidade de ampliação dos vários hospitais e uma situação grave que é um hospital parado há mais de seis anos na cidade de Santa Rita do Sapucaí que nós apresentamos um requerimento que pode atender são mais de 140 leitos naquele hospital que está parado fica mais barato acionar um hospital desse do que fazer um hospital de campanha que a gente sabe da importância que o governador está fazendo mas são ações como essa que pode agilizar por fim quero registrar aqui a importância do isolamento social dizer a cada cidadão e cidadã que tem condições de ficar em casa que fique fique por aqueles que não podem e aqueles que podem aqueles que tem que trabalhar garantir os serviços essenciais tomem cuidado e o que o poder público possa cada vez mais garantir atendimento assistencial atendimento de apoio a todas essas pessoas empresas que estão continuando o serviço no nosso estado um grande abraço muito obrigado obrigado deputado Ulisses Gomes com a palavra neste momento deputado Arlen Santiago após deputado Arlen deputado Eli Grilo delegado Eli Grilo e após deputado Eli Grilo deputado Antônio Carlos Arantes com a palavra para declarar para declaração de voto deputado Arlen Santiago para o presidente Tadeuzinho eu queria colocar aí que amanhã às 14 horas o secretário Carlos Eduardo estará indo até a assembleia para ser inquirido conversar para que realmente ele coloque quais são as situações que estão caminhando em Minas Gerais nós tivemos que aprovar esses projetos agora correndo a toque de caixa esses três projetos inclusive um deles tira 64 milhões de reais do fundo de erradicação da miséria para a gente colocar não sei aonde tomara que ele não seja colocado em algumas ações que não privilegiem as pessoas que estão em risco de miserabilidade aqui foi uma luta muito grande principalmente da bancada do Norte de Minas e depois de praticamente toda a assembleia para que esse fundo de erradicação da miséria que ele pudesse ficar realmente um pouco mais robusto e agora com essa crise ele reabre a possibilidade de tirar os seus recursos se realmente forem para a saúde nós ficaremos satisfeitos agora em relação a Minas Gerais o que o secretário poderia colocar amanhã e eu já adianto aqui para ele é o seguinte secretário fale quantos testes rápidos o senhor vai entregar ainda essa semana para as regiões de toda Minas Gerais inclusive para o Norte de Minas também secretário fale conosco porque até hoje a Funed não credenciou o laboratório do Hospital da Unimontes que é público e tem lá o doutor André Sena com a equipe dele que dá conta de fazer o teste para o coronavírus e se o estado não tiver dinheiro tem emendas dentro do deputado Marcelo Freitas emendas do Tadeuzinho de Arlen Santiago de outros deputados que podem ser colocadas para que a gente tenha que comprar esses testes para poder ser fácil e no último secretário é o senhor falar primeiro testes rápidos credenciamento do laboratório da HAU e outra coisa que dia o senhor vai mandar os respiradores e os monitores para aumentarem mais de 100 leitos de UTI no Norte de Minas então nós precisamos da verdade se o senhor chegar e falar assim não tenho dinheiro para comprar teste rápido não vou comprar respirador não vai precisar explique agora não ficamos vão ficar nessa questão aí totalmente calado além disso nós vimos aí o presidente da comissão de saúde reclamar na votação de ontem que ninguém na saúde atende o telefone do presidente da comissão de saúde realmente é muito ruim isso é mais fácil a gente falar com o secretário de governo o Igor do que falar com qualquer pessoa na secretaria da saúde e eles podem ter na cabeça que estão fazendo um serviço maravilhoso e tomara que estejam mesmo mas poderia ser melhor e eu estou vendo aí também muita gente falando o seguinte não vão pagar conta não vão não vão fazer nada e vão aumentar essa despesa vão aumentar essa despesa gente só paga conta com dinheiro se não se não tiver se não tiver empresas cuidando dos seus funcionários dos seus empresários para que realmente produzam alguma coisa não vai ter dinheiro nem para pagar salário dos funcionários então esse negócio assim eu sou bonzinho eu quero que o governo pague eu quero que o governo pague eu quero que o governo pague muito bem pagar com o que? já deixaram o nosso país quebrado no tempo da Dilma foram 25 mil leitos fechados é por isso que lá no sul de Minas os hospitais estão lotados ou em qualquer lugar do Brasil e além disso nós ainda tivemos aí uma administração do Pimentel que apanhou 7 bilhões de reais que teriam que ir para a saúde e foram para a contratação dos companheiros de outras coisas quer dizer a farra então a conta é para ser feita então quer dizer quando o Pimentel e a turma dele saíram do governo nós ficamos aí sem destes salário atrasado crianças sem merenda um bilhão e duzentos que foi retirado dos hospitais uma situação realmente de chorar não é por causa só do coronavírus não que aí o choro nosso é muito maior mas a bancada do norte está junta colocando as emendas vamos mudar agora que foi aprovado esse projeto mas senhor secretário fale com a gente vai ter ou não vai ter teste rápido se for ter quantos e quando vai que vencer a luta da HU e também que dia que nós vamos ter os respiradores para montarmos os outros leitos muito obrigado a todos vamos para a luta porque tem muito problema aí para frente ainda obrigado deputado Alain Santiago infelizmente o deputado Elegrilo não está na sala então eu passarei agora a palavra para a declaração de voto para o deputado Antônio Carlos Arantes senhor presidente gostaria de manifestar aqui a minha satisfação quando no projeto de 20.775 2020 no qual eu pude dar aí a minha contribuição onde eu apresentei um projeto que foi anexado pelo relator e desta forma nós podemos garantir já a possibilidade de construção de hospitais de campanha via consórcio consórcio de saúde que é uma prática muito bem sucedida em Minas Gerais o trabalho coletivo dos municípios através de consórcio então eu espero eu agradeço todos os pares pela aprovação e nós esperamos que se haver necessidade de construção desses hospitais que nós possamos fazer via consórcio para facilitar o atendimento regionalizado e diminuindo custos também eu queria manifestar aqui também que na última manifestação que eu fiz eu disse da minha preocupação com aproximadamente 50 milhões de pequenos e médios empreendedores de micro pequenas empresas e sendo aí mais de 30 milhões na informalidade como que esse pessoal ia poder sobreviver durante a crise do coronavírus essa pandemia e eu vejo com muita satisfação e queria cumprimentar as ações do governo federal do governo Bolsonaro que já está disponibilizando no mercado colocando dinheiro em torno de 800 bilhões para os brasileiros para que eles consigam manter aí diante dessa crise provocada por essa pandemia do coronavírus aonde vai poder abrir crédito para os informais para as pequenas empresas para as médias e também para as indústrias aonde eles possam ter capital para pagar os primeiros então vemos isso com muita satisfação e vemos mas voltamos a manifestar da preocupação quanto ao isolamento social gente quem tiver como ficar em casa fique a coisa é muito mais séria ela está só no começo muitas e muitas mortes virão e hoje os hospitais não estão tendo nem condição de atender o que está aí imagina o que virá pela frente agora sabemos que tem muita gente que não tem principalmente nossos produtores rurais que trabalham para colocar o alimento na mesa de cada brasileiro e até fora do Brasil sabemos aí do pessoal da saúde as pessoas que trabalham os servidores da saúde tem que trabalhar e são muito importantes então minha gente é hora de nós termos cuidado o comércio que muita cidade já está afrouxando gente cuidado vamos deixar aberto aquilo que é essencial e aquilo que é intermediário vamos fazer de forma disciplinada e aquilo que puder ficar fechado é melhor que fique porque senão o prejuízo será muito maior então nosso apelo é que as pessoas entendam que é momento de ter preocupação porque a situação é muito mais séria vendo sim a hora de cada um de nós lideranças mobilizarmos fazer a nossa parte votar os nossos projetos aqui apresentados pelo governador e eu cumprimento toda a sua equipe que tem inclusive já foram cinco sugestões deste deputado que foi acatada isto mostra a sensibilidade mostra que é um governo como eu sempre defendi quem sabe ouvir acerta mais quem ouve mais acerta mais quem ouve menos erra mais então o governo tem sabido ouvir e eu espero que essas ações traduzam em resultado e que nossos que Deus proteja o nosso povo inteiro o nosso Brasil proteja o mundo inteiro para que essa crise que essa pandemia o novo seja estancada e o mundo possa voltar a produzir empregos renda e felicidade para o nosso povo muito obrigado obrigado deputado Arantes agora passarei a palavra para o deputado coronel Henrique após o coronel Henrique sargento Rodrigues e após o deputado sargento Rodrigues deputado Dalmo Ribeiro com a palavra para a declaração de voto deputado coronel Henrique muito obrigado senhor presidente é com muita preocupação que todos nós vivenciamos esse momento mas também esse momento de preocupação não nos pode prejudicar com relação as nossas ações acredito que hoje especialmente com relação ao projeto dezessete sete sete a Assembleia deu demonstrações da importância da União da importância da Assembleia estar unida e dos poderes estarem unidos apoiarmos as ações do Executivo e também agradecer ao relator a Catar algumas sugestões minhas especialmente uma que eu considero muito especial que são relacionadas aos estabelecimentos agropecuários nós temos agropecuária nos nossos oitocentos e cinquenta e três municípios de Minas Gerais esses são nossos heróis anônimos que não podem parar não podem parar para deixar de ter o seu sustento próprio e de colocar o sustento na boca e no prato de cada mineiro e de cada mineira esses devem ser olhados com a complexidade de cada negócio eu coloco aqui a complexidade da produção dos lácteos a complexidade de pequenos produtores de agricultura familiar que precisam comercializar esses seus produtos o projeto de lei aprovado hoje coloca ações para proteger esses que tem a sua produção diminuída ou prejudicada pelo momento de grave crise sanitária global é sempre importante saber que o nosso principal objetivo é preservar a vida de cada mineiro e de cada mineira mas sempre com um olhar atento atento a que a crise é muito dinâmica que a pandemia é dinâmica e que constantemente o governo deve estar com seus olhos voltados para proteger o cidadão eu encerro parabenizando o governador do estado que ontem oficialmente solicitou o apoio das tropas do exército brasileiro que já estão atuando por todo o estado de Minas Gerais já temos ações em Montes Claros em Itajubá em Sete Lagoas em Três Corações na região metropolitária de Minas Gerais e ontem o governador fez a solicitação de apoio no que foi prontamente atendido pelo comandante da quarta região militar que é quem coordena essas ações a próxima parabéns a todos os deputados para isso mesmo prosseguindo muito obrigado Obrigado deputado coronel Henrique nesse momento passa a palavra para a declaração de voto para o deputado sargento Rodrigues Obrigado presidente eu quero aqui aproveitar para declarar o voto agradecer ao relator deputado Tito Torres por ter acatado uma emenda de nossa autoria em que permitirá que os contratos administrativos dos servidores do sistema socioeducativo e da polícia penal possam ser prorrogados durante o estado de calamidade devido a epidemia do coronavírus esse é o primeiro registro o segundo registro também agradecer ao deputado Tito Torres por ter encampado também no parecer do substitutivo dois pontos importantíssimos também para os servidores o primeiro para a segurança pública que acolheu emenda de nossa autoria e determina que serão adotadas todas as medidas possíveis para fornecer aos integrantes da polícia militar do corpo de bombeio militar da polícia civil do sistema prisional e sócio educativo os equipamentos de proteção individual necessários ao exercício de suas funções a exemplo de álcool gel máscara óculos de proteção e luva nos termos recomendados pelo Ministério da Saúde por fim presidente também a emenda também é um projeto que está aqui encampado por todos os deputados a possibilidade é o estado adotará medidas para viabilizar a negociação e a interrupção dos descontos provenientes das consignações consignações facultativas de que trata o artigo 5 da lei 19.490 de janeiro de 2011 ou seja o desconto consignado em folha então nós estamos aqui permitindo o estado e por fim senhor presidente eu quero aqui deixar a minha indignação na fala ontem do governador Romeu Zema uma entrevista dada ao MGTV ao meio dia onde ele fala que a possibilidade do pagamento somente a partir do dia 15 que ele terá uma noção repudiamos senhor presidente que aqui está uma ata uma ata onde ele afirmou lá com seu secretário de estado no dia 7 de outubro de 2019 que a partir de abril de 2020 os servidores da segurança pública iriam receber no quinto dia útil infelizmente o governador Romeu Zema está brincando está zombando da segurança pública dos seus servidores nós repudiamos a falta de compromisso de transparência e a falta de palavra do governador Romeu Zema essa é minha declaração de voto obrigado senhor presidente primeiro secretário deputado Tadeu Leite obrigado deputado sargento Rodrigues nesse momento passo a palavra para declaração de voto para o deputado Dalmo Ribeiro Silva muito obrigado caríssimo presidente Tadeu quero cumprimentar a vossa excelência quero homenagear a mesa diretora todos os nossos consultores assessores por essa por essa importante reunião extraordinária ser importantes para mim e para o Brasil razão pela qual hoje três projetos importantíssimos sobre a competente relatoria do deputado Tito Torres temos com certeza um avanço muito positivo quero saudar vossa excelência saudando o deputado Tito e também comentando o governador Zema e todo seu secretariado não tem medido esforços nesse momento tão importante tão sério para Minas Gerais e para o mundo tem feito com certeza todos os momentos importantes para garantir a ordem para garantir a saúde e para garantir a educação do nosso estado é um momento de isolamento social nós sabemos mas nós queremos dizer aqui do sul de Minas caríssimo presidente nós estamos realmente seguindo o isolamento quero comentar todos os nossos coitados tem cumprido não poderia também de agradecer particularmente a nossa superintendente da saúde a Regina o nosso superintendente da saúde o Regis que não tem medido esforço para buscar recursos para os nossos hospitais para repassar inclusive aos nossos municípios de uma maneira muito efetiva e pronta fica aqui registrado por minhas homenagens quero também mais uma vez suplicar ao nosso secretário de saúde ao nosso governador Zema quanto a reabertura do hospital Maria Tereza temos mais de um mês essa proposição já temos tudo pronto a superintendência da saúde já fez realmente já um todo estudo necessário quero agradecer ao deputado relator que acolheu as nossas emendas importantes provocação de tributos suspensão de execuções judiciais garantindo assim ao empresário um fôlego tão necessário tão importante para este momento então nós estamos no caminho certo eu tenho certeza que a Sembeia caríssimo presidente tem dado socorro de solução muito efetiva que Deus nos abençoe e sempre estaremos muito juntos para votar matérias importantes que possa garantir o desenvolvimento a paz e a tranquilidade do nosso povo de Minas Gerais parabenizar ainda todos os deputados que também comigo assinaram o projeto de lei de C777 agora há pouco aprovado por esta casa por unanimidade o meu abraço a vossa excelência ao nosso incansável presidente Agostinho Patuz que tem realmente demonstrado o seu exemplo de homem público tão marcante para todos nós isso dignifica a vida parlamentar a vida pública de nós parabéns a todos e muito obrigado obrigado deputado Dalmo nesse momento eu vou passar a palavra para o deputado Bosco após o deputado Bosco deputado Carlos Pimenta e após o deputado Carlos Pimenta deputada André de Jesus para declaração de voto com a palavra deputado Bosco empresário deputado Tadeu Martins que nesse momento preside essa sessão eu quero aqui também da mesma forma que os colegas que me antecederam fazer aqui uma declaração dos votos que realizamos nesta tarde hoje mas primeiro me permita presidente manifestar aqui as minhas solidariedades ao povo mineiro que estão aí em suas casas aguardando o momento certo para voltar às atividades sabemos que esse momento é um momento dificílimo porque não é fácil para as famílias ficarem tanto tempo engrausurados aí dentro das suas casas sem poder trabalhar e às vezes querendo fazer muito mais e não tendo condições mas o momento requer isso e é necessário que tenhamos muita prudência que nós possamos colaborar de forma efetiva com esse momento fazendo aquilo que realmente os órgãos têm recomendado a todos nós mas quero aqui presidente saudar todos os colegas deputados e deputadas pelas votações de hoje foram três projetos importantíssimos que nós vamos conceder a possibilidade ao nosso governador Rubio Zeno de através de crédito especial poder implementar ainda mais as ações voltadas e de certa forma coordenadas na área da saúde nós temos que agora focar todo o empenho toda a força e todos os recursos possíveis e até mesmo impossíveis na saúde porque nós sabemos que temos que estar mais preparados para enfrentarmos essa nos próximos dias então quero aqui também de forma especial cumprimentar o nosso governador Rubio Zeno e toda a sua equipe que não tem medido esforços para adotar o nosso estado de medidas de ações que venham a garantir a vida e a saúde de todos os milímetros por fim caro presidente saudar e agradecer imensamente a todos os profissionais da saúde que diariamente estão aí na luta podendo e dando a sua contribuição da mesma forma aqueles funcionários que estão trabalhando nos supermercados mesmo correndo risco nas farmácias enfim em todos os segmentos de serviços essenciais que estão aí se colocando as suas próprias vidas sua saúde em risco mas no sentido de poder servir então a todos os nossos reconhecimentos e de forma especial também os caminhoneiros presidente eu só sabe que estão enfrentando dificuldades até mesmo de alimentação mas eu tenho certeza absoluta que vamos vencer e vamos sair fortalecidos sem dúvida obrigado obrigado deputado busco nesse momento eu passo a palavra para a declaração de voto para o deputado Carlos Pimenta te cumprimentar neste momento e em seu nome cumprimento todos os deputados que participaram dessa importante reunião que nós estamos realizando aqui no nosso estado eu estou aqui em Montes Claros estarei indo para Belo Horizonte amanhã cedo para participar desse debate com o governador com o secretário de saúde mas eu queria dizer e chamar atenção para vários pontos na declaração de voto nós votamos três projetos um projeto dos deputados com várias ações são importantes muito importantes e tem um projeto que me chamou atenção é o projeto em que o governo cria uma gratificação temporária para todos os trabalhadores que vão ficar à frente do problema ou seja o médico o enfermeiro o auxiliar de enfermagem o bioquímico que vão estar em contato direto com os pacientes e um outro um outro um outro projeto um outro artigo ele também está apresentando uma contratação temporária de alguns médicos me parece que são 111 médicos alguns em tempo de 24 horas por semana e outros de 16 horas por semana eu estava falando isso para chamar atenção para o funcionário do estado o funcionário público o trabalhador da saúde que vai estar cuidando dos milhares de pacientes portadores do coronavírus nós estamos recebendo aí denúncias reclamações Tadeu de todo o mundo dizendo que os hospitais estão em falta equipamentos de proteção individual está faltando máscara para a pessoa se proteger está faltando luvas está faltando avental e é importante que a gente entenda que essas pessoas que vão ficar à frente eles correm sério risco de contrair a doença e podendo até perder a vida lá em São Paulo hospitais de renome internacional como Albert Einstein e outros já afastaram dezenas centenas de funcionários que também se contraíram o vírus muitos estão morrendo então não basta o governo agora querer trazer essa gratificação temporária tem que valorizar os funcionários valorizar na verdade eu falava isso há muito tempo o pessoal da educação lotava aqui os nossos plenários o pessoal da da segurança lotava os nossos plenários e os coitadinhos de funcionários que trabalham na área da saúde pública não tiveram reconhecimento e agora estão tendo reconhecimento e como é que fica uma pessoa se contrair o vírus essa gratificação vai incorporar o seu salário e as pessoas que vão morrer eles vão ter também algum tipo de benefício para a família deles isso é muito importante por fim Tadeu eu vi aí também o governo dizer que vai passar para o hospital universitário a Univontes 250 mil reais nós temos um laboratório que está preparado para fazer os testes vai ser o único laboratório do Norte de Minas um hospital 100% público o governo amanhã o secretário amanhã vai ter que nos dar a sua palavra a garantia de que o hospital universitário da nossa Univontes ele será habilitado será credenciado para fazer os exames nós precisamos nos cuidar no Norte de Minas não teve nenhum caso mas vão chegar os casos no Norte de Minas então não tentem diminuir a nossa região não falaram até comigo chega esse dia lá é tão quente que o vírus não sobrevive que mentira isso aí é desrespeitar a nossa região a doença vai chegar aqui sim temos que estar preparado a Santa Casa os hospitais de outras regiões e por favor habilitem o mais rápido possível o laboratório do hospital universitário para fazer os testes no mais que Deus nos abençoe e fiquem em casa a única forma da gente poder livrar desse vírus é ficando em casa um abraço Tadeu um abraço aos companheiros Obrigado deputado deputado Carlos Pimenta nos aguardamos vossa excelência aqui amanhã para como presidente da comissão de saúde para essa convocação do secretário de saúde com a palavra para a declaração de voto deputado Andréa de Jesus Obrigada presidente Tadeuzinho obrigada então minha declaração de voto primeiro é parabenizar o governador pelos projetos que foram encaminhados para essa casa de fato fico muito satisfeita em ver que o crédito especial vai reconhecer o trabalho dos servidores públicos inclusive os servidores da saúde que estavam em greve e retornaram aos trabalhos depois do decreto calamidade estão lá trabalhando é imprescindível reconhecer e garantir condições de trabalho que é garantir insumo para eles também fico muito satisfeito em ver que os projetos de lei que nós aprovamos hoje tem o cunho de garantir a proteção social das pessoas garantir os direitos humanos e principalmente renda mínima para as pessoas é importante nesse momento que nós apresentamos já prontamente seis projetos de lei nessa casa e desses seis cinco foram reconhecidos nesse projetão nesse copilado e aí já saudar a iniciativa do presidente em garantir que os projetos fossem acolhidos e toda a iniciativa dos deputados que sim demonstraram de forma honrosa respeitar a vontade da sociedade mineira que votaram que votaram neles e para dizer que os projetos que nós apresentamos eu fico feliz porque nós conseguimos inclusive historicamente trazer um debate em relação a população prisional que precisava de resposta as mães estavam nos procurando angustiadas sem saber informação a restrição desse sistema prisional não pode de forma alguma já passar do limite da pena e recair sobre os familiares extremamente importante também Tadeu e colegas é que as famílias que precisavam de acesso a água terão garantido o acesso a água e energia elétrica com a suspensão da cobrança porque ainda é uma realidade que as comunidades tradicionais e os indígenas ainda nem sequer tem direito a água potável e nesse momento se a gente quer de fato responder ao combate à doença a gente precisa garantir o mínimo e para finalizar não poderia deixar de registrar o que a gente vive dizendo fique em casa fique em casa mas infelizmente nós apresentamos um projeto pedindo a suspensão de toda reintegração de posse então infelizmente boa parte dos mineiros que vivem ainda em conflitos com diários ainda vão continuar sem dormir sem saber se a qualquer momento o Estado pode estar lá legitimando a retirada dessas pessoas de sua casa e aí encerrando dizer que esse trabalho é um resultado de um trabalho coletivo é uma resposta humanitária superando a lógica de discutir apenas a reabertura do comércio a manutenção da economia nós conseguimos dar uma resposta de direitos humanos de direito à renda de direito a trabalho espero que o governador assuma esse compromisso coletivo com a gente de sancionar não fazer como Bolsonaro que até o momento não sancionou a renda mínima a renda básica emergencial que vai garantir de fato que as pessoas fiquem em casa com saúde alimentando e tendo direito ao mínimo para se sustentar estaremos aí cobrando o governo do Estado inclusive amanhã estaremos deixando as nossas perguntas porque queremos saber o que o governo vai fazer para as mulheres que estão vítimas de violência estão nesse momento no isolamento junto com os seus agressores tem que ter uma resposta também para esse público obrigada obrigado deputada Andréa de Jesus o próximo seria o deputado Betinho Pinto Coelho mas o deputado Betinho está com um problema de conexão então eu vou colocar vou alterar o deputado Betinho para o final da lista para a declaração de voto então nesse momento eu passo a palavra para o deputado João Leite após o deputado João Leite deputado doutor Paulo após deputado doutor Paulo deputado Charles Santos com a palavra para a declaração de voto deputado João Leite deputado Tadeu Martins Leite queria saudá-lo parabenizá-lo por essa condução tão segura assembleia legislativa acaba de transferir para o poder executivo do governo do estado 300 milhões com essa votação e queria lembrar também e queria agradecer o relator deputado Tito Torres que recepcionou no seu parecer a nossa proposta de diminuição do ICMS nesses produtos básicos álcool gel máscara os próprios testes e essa é a minha pergunta amanhã para o secretário onde estão os testes que devem ser feitos em Minas Gerais queria parabenizar a secretária Luísa Barreto que no entendimento com a Vale do Rio Doce ela que está representando o governo do estado conseguiu agora com o Tribunal de Justiça a disponibilidade de 500 milhões para que seja usado eu espero que seja usado para os testes para que a gente tenha o real conhecimento da situação da população de Minas Gerais amanhã nós faremos essa pergunta queria também parabenizar a secretária que conduz deputado Tadeu Martins nesse momento a construção do hospital de campanha no Expo Minas na Gameleira serão 240 leitos para cada de três vezes então nós teremos 720 leitos na Gameleira para abrigar as pessoas parabéns secretário Luísa Barreto por esse trabalho maravilhoso que vem realizando e a Assembleia Legislativa desse número impressionante hoje passando 300 milhões para o poder executivo para que o governador realize e combata esse grande inimigo de todos nós que é este vírus mas é importante amanhã cobrarmos os testes do secretário de saúde do estado muito obrigado é essa declaração de voto que eu faço muito obrigado deputado João Leite nesse momento para declarar o seu voto com a palavra do deputado doutor Paulo boa tarde presidente Tadeuzinho boa tarde a todos colegas deputados e deputadas hoje nessa tarde a gente a Assembleia deu um grande passo no combate a pandemia do coronavírus em nosso estado semana passada votamos o decreto do governador mas hoje de fato colocamos em prática o que se precisa fazer fazer um breve comentário sobre os três projetos que votamos rapidamente o projeto 1777 que prorroga tributos e impostos administrativos e judicial uma suspensão temporária de cobrança e parceramento de dívida já consolidada com o estado um projeto de grande importância para os micos e pequenos empresários de nosso estado e para as pessoas físicas também que tem dívida com o estado o projeto 1750 abertura de crédito especial recurso para cuidar da pandemia para enfrentar a pandemia em nosso estado são setores médicos hospitalares de suma importância como a FUNED a FEMIG a EMOMINAS a PM os bombeiros entre outras entidades e para finalizar um comentário aqui que muito me deixa feliz um tratamento especial da mesma forma que foi feito com os militares com os profissionais de saúde do nosso estado que são os que também estão na linha de frente no atendimento à pandemia o governo autoriza o substitutivo do nosso deputado Tito Tos que aproveita para parabenizar pela brilhante explanação e relatoria desses projetos autoriza a contratação de pessoal em serviços médicos hospitalares prevê a gratificação aos profissionais de saúde que estão na linha de frente da pandemia e também libera a sessão de servidores para outros órgãos do nosso sistema de saúde do estado então senhor presidente nós estamos ainda em tempo álbum tomando as providências devidas não sabemos ainda ao certo quanto tempo durará essa pandemia mas tenho certeza que o nosso trabalho em prol dos mineiros vamos sair dessa com certeza em boa hora muito obrigado obrigado deputado doutor 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 paulo nesse momento eu passo a palavra para o deputado charles santos senhor presidente tadeu martins leite muito boa tarde boa tarde a todos que nos assistem de antemão quero parabenizar vossa excelência pela condição dos trabalhos quero também aqui acho justo parabenizar o nosso presidente agostinho patruz também pela condução dos trabalhos nessa tarde é justo também parabenizar o deputado tito torres que tão brilhantemente há pouco foi o relator dos três projetos 1725 1750 1777 percebeu senhor presidente o esforço hercúleo nessa tarde em torno desses três projetos e da aprovação deles por toda a casa tenho aqui a satisfação de ter sido aí partícipe de ter contribuído e falo isso humildemente de ter apresentado recentemente o projeto 1577 dia 13 de março que foi anexado ao 1777 com várias sugestões graças a Deus como eu disse e foi anexado boa parte do 1577 foi anexado ao 1777 e tenho certeza que todo esse esforço agora aprovado está dando ferramentas está dando condições ao governador de cuidar do nosso povo de cuidar da nossa gente e o que queremos agora e vamos cobrar como legisladores que é o nosso papel vamos cobrar celeridade do governador nós sabemos que o momento é de unidade é de união e todos os poderes unidos precisamos trabalhar nesse sentido o executivo o legislativo o judiciário temos um inimigo comum e todos estamos falando isso vamos sair dessa mas precisamos de celeridade o executivo aliás nós como legisladores estamos dando a nossa resposta estamos agindo com celeridade mas queremos agora que o executivo também haja com celeridade queremos que o executivo haja com rapidez a população também precisa fazer a sua parte por isso eu quero deixar também aqui a você que nos assiste cuide dos seus cuide dos seus idosos cuide das suas crianças faça aí o seu isolamento com responsabilidade mas queremos também que o executivo faça a sua parte cuidando da nossa gente cuidando do nosso povo presidente Tadeu muito obrigado também parabéns pela condução dos trabalhos e vamos em frente porque vamos sair dessa vamos passar por essa muito obrigado a todos obrigado deputado charles santos nesse momento eu passarei a palavra para a deputada Marília Campos após a deputada Marília deputado Zé Reis e após o deputado Zé Reis deputado Raul Belen para declaração de voto com a palavra deputada Marília Campos Boa tarde presidente Tadeu Leite boa tarde deputada as deputadas e todos que nos assistem pela TV Assembleia eu quero primeiro registrar a importância de ter sido acolhido o requerimento 5155 solicitado pela cidade Santa Maria de Suaçuí onde eu apresento ao governo do estado a reivindicação apresentada pela servidora Maria do hospital Santa Maria Eterna para que seja colocado no hospital Santa Maria respiradores para atender a população da região que atinge em todo de 44 mil habitantes eu espero que nós sejamos atendidos nessa reivindicação deputado Tadeu eu acho que a Assembleia hoje ela ela é um marco na contribuição no enfrentamento da crise dessa pandemia eu quero fazer algumas considerações rápidas primeiro sobre o projeto 77 que é o resultado de um amplo trabalho de todos os parlamentares dessa casa que não só estimulam e garantem benefícios às empresas os microempresários como também aos mais pobres a população mais vulnerável esse projeto certamente ele garante se implementado pelo governo do estado que as pessoas fiquem de fato no isolamento porque ele garante renda mínima para os diaristas para a economia informal para os feirantes porque essa é a preocupação central para garantir o isolamento social não pode ser para aqueles que podem se garantir mas temos que garantir para aqueles que não têm recursos então nesse sentido é muito importante esse projeto segundo o projeto 1725 que autoriza a contratação temporária de servidores isso é tratar é fazer com que a gente tenha mais servidores médicos enfermeiros atendendo na área da saúde e prestando e garantindo tratamento para a população e terceiro abertura de crédito de 273 milhões para investimento no tratamento eu infelizmente uma emenda uma emenda que apresentei não foi acatada senhor presidente que é garantir que houvesse remanejamento da emenda de bancada mas assim mesmo registro avanço porque foi garantido para que se coloque recursos para garantir o tratamento da população de Minas Gerais então é muito importante registrar esse momento histórico esperando que esse isolamento seja garantido isolamento social para que a gente garanta a vida das pessoas e agora é o governo do estado implementar com a agilidade necessária para que as pessoas não se sintam pressionadas a sair das suas cartas é isso senhor presidente Obrigado deputada Marília Campos e nesse momento eu passo a palavra para declarar o seu voto para o deputado Zé Reis Senhor presidente deputado Itadeu Martins conterrâneo do sertão na quem cumprimento e abraço todos os demais parlamentares eu que falo aqui diretamente da minha cidade esse januário quero abraçar na sua pessoa o presidente Agostinho pelo trabalho assíduo dedicado valente destemido diferencial em todas as assembleias do Brasil parabéns me representa esse trabalho dedicado e hoje um dia muito especial um dia de alegria inclusive recebido pelo nosso relator de uma medida da inclusão das pessoas a nossa emenda juntamente validada por vossa excelência e por toda a bancada do norte incluindo no atendimento da inclusão das pessoas do cadastro do Cade Único das pessoas beneficiárias por ações do C10 ou seja justamente para beneficiar os mais pobres algo que vem de encontro inclusive por uma medida federal que foi o voucher corona como alguns chamam ou atendimento emergencial relatada pelo deputado federal Marcelo Aro da quem vai ter uma injeção de recursos de imediato em toda a população e principalmente pelos autônomos os micros dos empreendedores enfim as pessoas justamente que estão sofrendo nessa crise tamanha e da mesma forma na oportunidade dos meus agradecimentos eu quero que retransmita ao secretário Marco Aurélio o nosso agradecimento embora já pontuado desde o início do ano passado pela bancada do norte do nosso descontentamento com o valor dos pedágios da BR-135 mas o secretário Marco Aurélio teve a sensatez de não aceitar um aumento um reajuste atual desses pedágios indo quase a oito reais um pedágio ou seja uma catraca de um carro simples algo absurdo mas o secretário Marco Aurélio conseguiu segurar então isso é muito bom da mesma forma eu gostaria ainda dos agradecimentos do nosso relator do relatório da lei 1777 da quem eu sou coautor como diversos outros parlamentares criando diretrizes as famílias carentes criando as diretrizes para redução de perdas econômicas e financeiras nos estabelecimentos comerciais da mesma forma enfim principalmente com medida direta como a não interrupção do fornecimento de serviço público como água como luz como gás justamente dando essa estabilidade e para encerrar e não menos importante eu gostaria de deixar o meu protesto a minha indignação com o relatório do projeto de lei 1750 onde apresentamos várias medidas já defendidas por alguns parlamentares do norte de Minas inclusive vossa excelência assinou que trata primeiro do aumento dos míseros 250 mil reais destinado a nossa universidade estadual Unimontes juntamente com o nosso hospital HU que é o hospital universitário Clemente de Farias hospital esse que tem a única presença fatídica do estado por meio desse hospital que tem capacidade inclusive de fazer exames do coronavírus agora que é onde pretendíamos movimentar de 250 mil reais para 5 milhões de reais ou seja crédito especial é esse que dá para olhar que a FEMIG ficou com até 37 milhões de reais porque a FEMIG fica com 37 milhões e nós vamos ficar com 250 mil reais da mesma forma não foi aceita nossa emenda da ideia de remanejamento dos nossos emendos individuais para nossa instituição Unimontes e da mesma forma dar nossa emenda também validada pela bancada do norte para o repasse das nossas emendas pessoais para as entidades filantrópicas como é o caso dos nossos hospitais que tanto precisa desse recurso nesse momento para a aquisição dos EPIs para os nossos profissionais de saúde que sejam os testes enfim de modo geral que eu estaria de deixar aqui o meu protesto e a minha indignação desse não aceito e reiterando o pedido ao secretário de saúde que estará presente amanhã com a gente para que ele possa viabilizar e verificar essa extensão do norte de Minas essa presença de estado para o norte de Minas o secretário Igor Eto me garantiu hoje numa oportunidade do presidente Agostinho que o estado estará tomando uma nova medida não aguardando mais o governo federal dos equipamentos dos recursos que o governo federal tem garantido que mandou mais de 100 milhões de reais esses recursos de fato foram para os municípios mas nós somos 853 municípios 100 milhões quando partilha dá valor insignificante para o tamanho da crise e da nossa necessidade mas um novo entendimento pelo secretário de governo Igor Eto que o estado agora vai fazer um enfrentamento com recursos próprios que já é uma boa notícia no mais eu muito obrigado e parabéns pela atuação deputado Tadeu Martins e um forte abraço a todos que nos ouvem nesse momento obrigado deputado Zé Reis com a palavra deputado Raul Belen com a palavra deputado Raul Belen senhor presidente caras deputadas deputados estamos aqui falando diretamente de Araguari eu quero agradecer o relator Tito Torres por ter colocado no seu texto aí um grande combinado de projetos de deputados que foram apresentados no intuito de nós amenizarmos nessa questão do coronavírus que tem atacado aí todo o país igualmente Minas Gerais eu apresentei uma proposição aonde nós tratávamos de remanejamento de recursos de mudas de trânsito de mudas do meio ambiente para ser usado no combate ao coronavírus e também um projeto de contratação emergencial de médicos independente da nacionalidade desses profissionais que também foi contemplado nesse grande projeto de lei juntamente com os demais com as demais proposições dos deputados e também a suspensão de serviços públicos como o fornecimento de água e energia senhor presidente que nesse momento nós precisamos pensar na população mais vulnerável do nosso estado e eu tenho sentido que tenha havido uma consciência importante em relação a isso eu até destaco hoje o pronunciamento do presidente Bolsonaro que já foi alvo de críticas minhas sim em alguns momentos que eu achei que ele não uniu o país como deveria mas hoje acertadamente o seu pronunciamento junto ao Paulo Guedes demonstrou a sua a sua liderança demonstrou o seu cacife político dos milhões de votos que teve para ser o presidente da república fazendo aí um anúncio ousado de bilhões de reais que serão investidos na saúde que serão investidos na economia então nós começamos agora senhor presidente a mostrar para a população que existe uma união para enfrentar tudo isso que está acontecendo e trazer um pouco de paz ao nosso povo que está tomado de medo de pavor de uma pandemia desconhecida mas que eu tenho certeza que com muita responsabilidade com muito amor com muita fé em Deus nós iremos superar esse momento e sairemos mais forte quero fazer um agradecimento ao secretário de governo que ontem mesmo eu cobrei a questão do remanejamento das emendas e esse assunto já chegou na assembleia e eu poderei fazer o remanejamento a cidade de Araguari de um recurso significativo para nós equiparmos mais 11 leitos de UTI senhor presidente na cidade de Araguari para poder atender não só Araguari mas toda a região agradeço imensamente vossa excelência um grande abraço a todos que Deus abençoe o nosso estado obrigado deputado Raul Belen nesse momento vou passar a palavra para o deputado Fernando Pacheco após ele deputado Virgílio Guimarães depois deputado Virgílio deputada Beatriz Serqueira para a declaração de voto com a palavra deputado Fernando Pacheco boa noite presidente Tadeu Martins Leites a quem eu aproveito também para parabenizar toda a desenvoltura dessa reunião que criou um novo padrão de poder mudar o panorama de enfrentamento à pandemia covid-19 do agente transmissor coronavírus quero também parabenizar o deputado Tito Torres pelo brilhante parecer dos relatórios dos três projetos de lei projetos complexos difíceis mas também muito qualitativo e com relatório que veio a melhorar muito o projeto inicial queria aqui de Cataguases na zona da mata presidente Tadeu Martins Leite dizer que esse momento é importantíssimo estava tudo muito parado muito faltando a ação efetiva e o governo em sintonia com a Assembleia se propôs a começar um trabalho mais efetivo e esses três projetos eles visam muitas realidades importantes no início porque ainda temos uma frente ampla de batalha nessa guerra biológica a começar pelo projeto 1725 de 2020 ele faz adequações à mão de obra para momentos decisivos onde a gente precisa criar um incentivo recrutamento e valorização mas também versatilidade na admissão na valorização no reconhecimento profissional que está na linha de frente são os verdadeiros soldados que vão na frente para proteger todo o restante o projeto de lei 1750 2020 ele é muito necessário da parte fiscal orçamentária e financeira porque permite o Estado fazer os remanejamentos de dotações de outras políticas públicas que por surgir uma pandemia como essa terão que ceder espaço para poder outras políticas outros recursos irem para a saúde efetivamente e com isso dentro desse projeto também nos permite nós deputados migrarmos emendas já destinadas antes para organizações as prefeituras e agora mudar para hospitais que são os verdadeiros pontos de enfrentamento maior ao processo e mesmo no ano eleitoral nós podemos destinar recursos para os hospitais e o projeto 1777 que é de autoria coletiva ele permite medidas imediatas e em todos os vertentes de ação ou em todos os modos operacionais facilitando exigindo do governo ações prontas imediatas porque não podemos esperar nós estamos clamando presidente Tadeu por fornecimento de EPIs ampliação de leitos comuns convencionais leitos de UTIs respiradores e também para terceirização de profissionais porque vai precisar também então todos esses três projetos possibilitam isso estamos autorizando o remanejamento desse remanejamento eu coloquei uma emenda que foi absorvida pelo substitutivo do projeto 1750 que permite nós também incluímos a emenda de bancada junto ao fundo estadual de saúde e junto a CEDESE também e também nós poderemos aceitar investimentos nos hospitais com 300 milhões como foi dito pelo deputado João Leite com essas emendas num total de 300 milhões não haverá desculpa para o hospital não receber e eu clamo pelo recebimento das emendas nos hospitais regionais nos lugares mais distantes e também nas macro regionais presidente que possa ser feito hospitais de campanha aqui na Expo Minas também em Juiz de Fora lá em Montes Claros no sul de Minas e no Triângulo Mineiro esses polos macro regionais devem ter hospitais de campanha porque eles já tem demandas da região toda então pode faltar leitos eu quero agradecer me desculpar porque o assunto era muito abrangente parabéns pela presidência e o comando de toda a reunião aí a você e o presidente Agostinho Patrus muito obrigado obrigado deputado Fernando Pacheco me perdoe porque essa presidência tem que tentar equilibrar um pouco os tempos mas com a palavra nesse momento deputado Virgílio Guimarães boa noite presidente meu líder Adel Martins fiz algumas emendas que foram colhidas relativa ao financiamento da cultura sobre todo o resgate dos projetos que lá estão e foram colhidas mas tem um outro grupo de de emendas que fiz que eu até achei natural não ser colhidas que eram de natureza voltadas para recuperação econômica no desastre provocado pelo coronavírus que vem depois o desastre econômico já começou e nós temos que tomar as medidas de uma maneira anterior então tudo isso faz parte do combate aos efeitos do super-navírus dessa pandemia aqui no Brasil e aqui em Minas portanto se for essas emendas que eu achei natural para a gente fazer ativos a preservação a recuperação da economia em Minas Gerais tanto de preservar como de recuperar nós temos com uma série de medidas de ser tomadas alguns que vão começar o ano que vem como por exemplo a cobrança do ICMS de comunicações relativos a essa imensidão de redes sociais que estão aí isso não recairá sobre o consumidor nosso eles não serão repassados porque eles não pagam sobre isso mas é uma fonte enorme de recursos que nós podemos trazer nós também temos que tomar medidas para incentivar o investimento o investimento rápido imediato para evitar que o rombo seja maior o ano que vem se nós temos problema que já vem de antes o problema fiscal de Minas Gerais com o coronavírus agora esse problema vai se agravar nós precisamos de investimentos rápidos de ter capacidade de atrair de imediato essas inversões agora darão seus frutos no ano que vem para combater o desemprego fala-se 30% da queda do PIB americano nós temos que evitar que isso ocorra aqui portanto aquilo que se cobrou de ter medidas cautelatórias em relação ao vírus e alguns tomaram outros não nós temos que ter medida cautelatória também em relação à economia e algumas para combater os efeitos que já estão colocados então passado esse momento importante de agora aliás passado amanhã tem um debate com o secretário de saúde mas eu creio que já na semana que vem o tema tem que ser aprovar o conjunto das medidas econômicas de preservação e também de recuperação que fatalmente será necessário obrigado deputado Virgílio Guimarães por sua participação nesse momento eu vou passar a palavra para a deputada Beatriz Serqueira após a deputada Beatriz deputado doutor Jean Freire após ele deputada Ione Pinheiro e para encerrar a declaração de voto deputado Betinho que teve problema na conexão pouco mais cedo então com a palavra nesse momento para a declaração de voto deputada Beatriz Serqueira Presidente mais uma vez boa tarde a todos que nos acompanham na votação aqui nessa tarde de quarta-feira Presidente eu ia falar um pouco das nossas iniciativas foram 18 projetos de lei a maioria deles aglutinados através do parecer do relator mas me parece que nesse momento é preciso ter um contexto de como chegamos até aqui o colapso do sistema único de saúde a ausência de recursos em 2016 nós lutávamos nas ruas contra uma PEC a PEC 241 que congelava os investimentos por 20 anos perdemos a votação no Congresso Nacional e hoje o sistema único de saúde vive exatamente a consequência disso eu acompanhei em 2019 o secretário de Estado da Saúde focar na privatização era a grande questão entregar para a iniciativa privada a gestão da rede de FEMIG não se preparou não fortaleceu o sistema único de saúde não se importou em fazer o investimento mínimo porque o Estado não investiu os 12% obrigatórios em saúde não chegou lá na ponta faz aquele processo estranho de empenhar mas o dinheiro não chega na ponta e no ano seguinte faz o cancelamento de empenhos então existe um que justifica chegarmos até aqui ano passado nós tivemos um forte contingenciamento na pesquisa nas instituições públicas de pesquisa de 2019 para 2020 2018 para 2019 comparando os dois anos o Estado deixou de investir quase 40% na FEMIG são instituições de pesquisa que agora nos ajudam a fazer o enfrentamento à pandemia quantas discussões nós fizemos contra os cortes em relação às pesquisas no nosso país então chegar até aqui o sucateamento do SUS essa necessidade do seu fortalecimento a situação do salário o salário dos servidores da saúde é tão baixo que nós acabamos de aprovar uma gratificação para equiparar o salário de quem será contratado ou seja o Estado fará uma contratação no mercado que é superior aos servidores efetivos e para isso uma gratificação então esse contexto nos ajuda a entender o Estado acabou de promover demissão eu recebi agora o encerramento dos bolsistas da universidade aberta no momento da preservação do emprego o Estado faz demissões ao desvincular bolsistas que nós estamos fazendo levantamento dos números então em dois minutos é difícil fazer uma síntese de como chegamos até aqui no colapso do sistema único de saúde de um governo do Estado que não fortaleceu o SUS não valorizou seus servidores e agora nós temos que ter esse protagonismo e sempre o governador atrasado ele não tem protagonismo se teve alguém que é a população e os movimentos sociais que nós tenhamos essa lição presidente aprendemos a discutir que investimento público é essencial Estado é essencial e a gente tem que derrubar esse contingenciamento de recursos que hoje é uma emenda constitucional a emenda constitucional 95 que congelou todos os investimentos por 20 anos o resultado está aí no colapso que pode chegar ao sistema único de saúde e não aplicação do mínimo constitucional em saúde aqui em Minas Gerais espero que agora para finalizar o governo abandone a ideia de privatização do sistema de saúde aqui no Estado e faça a valorização correta aos seus servidores públicos Obrigado deputada Beatriz Serqueira e nesse momento passo a palavra para a declaração de voto para o deputado doutor Jean Freire Boa tarde senhor presidente boa tarde aos colegas deputados deputadas ao povo mineiro quero cumprimentar aqui senhor presidente todos os servidores dessa casa que historicamente fazem um trabalho maravilhoso e não poderia ser diferente agora todos os servidores o pessoal da comunicação os consultores parabenizar a todos vocês a todos os colegas deputados que tem se empenhado tanto e feito um trabalho maravilhoso senhor presidente lá quando nós tínhamos um caso no Brasil foi dia 26 de fevereiro no dia 25 de fevereiro esse deputado solicitou uma audiência pública para tratar do assunto queríamos saber do Estado se o Estado estava preparado para enfrentar a possível chegada da pandemia um dia depois tivemos um caso no dia da audiência pública 25 casos hoje quase 6 mil casos no Brasil em Minas Gerais chegando quase a 400 casos 3 mortes e um risco de ter uma subnotificação em todo o país senhor presidente no mês de março de 2019 nós tínhamos internado em todo o Brasil por sinto grave de insuficiência respiratória mais de 3 mil pacientes agora em março de 2020 nós temos mais de 10 mil pacientes internados com síndrome respiratória grave ou seja há uma grande possibilidade que grande parcela desses pacientes com síndrome respiratória grave sejam portadores do SARS-CoV-2 que é o vírus que causa a doença COVID-19 então é importante nós que temos um importante órgão nesse estado que é a FUNED que historicamente não recebe o empoderamento que deveria receber é a FUNED que tem todas as condições de tocar esse trabalho de fazer teste de produzir como está como estão os recursos da FUNED a gente sabe que os recursos da FUNED caem em caixa único enquanto poderia ir diretamente para a FUNED amanhã nós temos uma reunião com o secretário de saúde e é importante fazermos todas essas cobranças amanhã ao secretário de saúde eu como membro efetivo da comissão de saúde estarei participando dessa reunião por videoconferência sobre as emendas senhor presidente me permita dizer chega a época de eleição o vale do Jequichon o vale do Mucuri a gente nunca viu tanto avião para baixo e para cima espero que agora também nós possamos ver emendas parlamentares daqueles que vem aqui nas épocas de eleição solicitar votos então espero que nós possamos ver as emendas parlamentares vindo para o povo que mais precisa mas com o direcionamento técnico não adianta agora eu falo isso como técnico como médico senhor presidente não adianta agora a gente pensar que cada cidade tem que ter respirador gente nós temos que ter equipe que trabalha com os respiradores temos que ter um laboratório para fazer exames então não é importante que a doença simplesmente não esteja em uma cidade A em uma cidade B não adianta que a doença não chegue na cidade mas na vizinha vai estar lá com a doença então nós estamos lutando contra um inimigo em comum um inimigo invisível e nesse momento nós não podemos partidarizar a luta nós não podemos partidarizar o vírus é um inimigo de todos nós um inimigo invisível que nós temos que enfrentar de maneira corajosa por último senhor presidente eu queria chamar a atenção e deixar aqui a minha saudação ao pessoal que trabalha na limpeza de todo o estado de Minas Gerais todo esse país ao pessoal da segurança aos profissionais da área de saúde desde aquele que está na recepção do hospital na recepção do PSF passando por enfermais até enfermais a médicos cuidar de quem cuida das pessoas é isso é a pergunta que nós devemos fazer ao secretário e cobrar que possamos cuidar de quem cuida das pessoas senhor presidente isso é fundamental são essas as minhas palavras hoje um grande abraço a todos e não poderia deixar como vou estar fazendo sempre pedir às pessoas a melhor saída é não sair a melhor saída é ficar em casa um grande abraço muito obrigado obrigado deputado doutor Jean Freire com a palavra nesse momento para declaração de voto deputada Ione Pinheiro com a palavra deputada Ione Pinheiro deputada Ione Pinheiro está com problema na conexão se ela retornar eu devolvo a palavra a ela nesse momento então eu passo a palavra para o deputado Betinho Pinto Coelho Boa tarde presidente Tadeu presidente também Agostinho Patrus quero aqui primeiramente parabenizá-los pela condição dos trabalhos que estão sendo desempenhados nessa casa nesse momento difícil que passamos a todos a Assembleia tem dado seu exemplo aos mineiros aos brasileiros com a agilidade necessária reunindo todos os esforços para que o Parlamento mineiro contribua de forma efetiva para o enfrentamento dessa pandemia cumprimento também aqui todos os meus colegas deputados deputados que atentos às demandas das suas regiões e bases tem trabalhado intensamente apresentando projetos requerimentos para minorar os efeitos nocivos dessa pandemia do coronavírus quero parabenizar também aqui o relator competente relator deputado Tito Torres do projeto 1777 2020 que reúne de forma muito profícua várias sugestões apresentadas por cada um de nós aqui destaco dois projetos de nossa autoria que foram contemplados o primeiro tratando da possibilidade de suspensão temporária da cobrança das contas de água e luz para os empreendimentos que tiverem suspensas as suas atividades por ato do poder público nesse momento e o outro que trata da possibilidade de suspensão temporária também dos procedimentos de cobrança das dívidas tributárias nesse momento o que possibilitará um fôlego para a recuperação da nossa economia destaque também a aprovação de um requerimento de nossa autoria que propõe a destinação de imóveis desocupados pertencentes ao Estado em todos os municípios tanto na capital quanto no interior para as construções dos abrigos de campanha para os cidadãos que estão em situação de rua para finalizar essas e tantas outras medidas são certamente a resposta assertiva que o parlamento de Minas entrega aos mineiros juntos tenho certeza vamos enfrentando e vencendo o coronavírus parabéns ao parlamento de Minas parabéns presidente Tadeu e presidente Agostinho muito obrigado obrigado deputado Betinho Pinto Coelho nesse momento vou passar a palavra para o deputado Bartô que pediu inscrição e após ele eu passo a palavra para a deputada Ione Pinheiro para encerrar as declarações de voto pois a conexão dela caiu um pouco mais cedo com a palavra para a declaração de voto deputado Bartô senhor presidente muito obrigado venho aqui eu já mais uma vez o trabalho da Assembleia em época de calamidade criamos diversas dificuldades para ser elaborado nosso trabalho e com isso conseguiram de forma majestrosa reunir a intenção de vários deputados para poder agregar um projeto de lei para ajudar de forma imediata em Minas Gerais vale lembrar que nesse momento foi ser ouvido os líderes os líderes ouviram os componentes dos blocos e assim todos os deputados foram bem representados colocando vários projetos eu mesmo apresentei diversos projetos aqui foram cerca de 20 temas estudados os 20 temas estudados a gente resumiu em 11 dentro dos 11 tem 4 por algum impedimento tanto como posturalidade ou critérios mais dificuldades ou até mesmo que o governo tinha implementado a gente acabou apresentando aí no final um turno de 7 8 projetos que alguns desses foram contemplados só que porém aqui eu quero falar um pouquinho mais sobre a questão da saúde do Estado de Minas Gerais pois estou um pouco preocupado com a situação desde alguns outros entes da confederação já demonstrando resultados fazendo acontecer e aqui eu fico com receita que a gente poderia estar fazendo um pouco mais então dentro disso aqui eu uso o apelo para que possa ser traga a iniciativa privada cada vez mais presente a gente tem exemplos por exemplo dentro de São Paulo mesmo se utilizou de hospitais privados para poder fazer os hospitais de campanha tem questões de outros estados trazendo a própria OMS que indicou essa questão o Ministério da Saúde indicou essa questão de estar estudantes de medicina fisioterapia enfermagem que possam ir para o fronte ali ajudar também nesse momento de calamidade e tem também a questão de laboratórios também poder ajudar em testes exames vários laboratórios aqui no Belo Horizonte por Minas Gerais bem como também em Mominas que já é mais do Estado e tem uma ampla maquinária para poder fazer o teste desses exames ali então a ideia é exatamente essa é trazer cada vez mais iniciativa privada para poder ajudar o nosso Estado a sair desse problema aí dessa calamidade e fazer com que o Estado tire as amarras para quem quer empreender quem quer apresentar novos produtos e possa cobrir a oferta uma vez que a demanda está muito alta sobrecojando aí os preços de vários materiais então o Estado tem que pensar um pouco mais em descurofizar trazer essa questão do privado aí à conta obrigado presidente abraço a todos obrigado deputado Bartô e neste momento para finalizar passo a palavra para a declaração de voto para a deputada Ione Pinheiro Boa noite presidente quero primeiro te agradecer parabenizar o grande trabalho que o deputado nosso presidente Augustinho Patuz tem feito nesta carta na condução do nosso presidente Augustinho Patuz esta carta hoje aprovou vários projetos que vão possibilitar ao governo adotar medidas rápidas e necessárias para combater esta epidemia é bom deixar claro que graças a Deus Minas hoje é um governador sério hoje Minas estão um governo sério trabalhador e que sempre busca o melhor para o povo mineiro quero aqui também dizer que para mim é uma grande satisfação de saúde sempre em primeiro lugar o governo vai ter oportunidade de valorizar e reconhecer o trabalho dos trabalhadores da saúde que colocam a vida em risco para salvar o nosso Brasil queria aqui parabenizar o governo hoje pela polícia da FUNED que ampliar o número de testes é muito importante deixar claro isso claro mas eu gostaria de deixar aqui registrado presidente é que estamos discutindo com o governo através do secretário de governo o Igor sobre a questão dos ônibus intermunicipais é usado gente por trabalhadores que vem todos os dias trabalhar em Belo Horizonte para ajudar a mim a trabalhar nos hospitais de supermercados na turina farmácia que é nem aceitável nós não podemos aceitar a redução do quadro de horários o que causa uma superpopulação dentro dos ônibus colocando em risco a vida desses trabalhadores estamos esperando do governo uma decisão rápida que nós não podemos aceitar isso temos que contar com a sensibilidade das empresas mas com a decisão do governo é importante criarmos também hoje um canal direto com os prefeitos com o governo de Minas Gerais quero dar aqui de exemplo que Birité Sardedo pertence a micro região de contagem contagem já declarou que tem a menor condição de atender a saúde do seu município como Sardedo e Birité vão fazer para onde eles vão conduzir os doentes então isso é muito grave que eu gostaria hoje que o governo de Minas amanhã que vamos estar recebendo o secretário de saúde que conversasse abrisse uma comunicação com os prefeitos no mais presidente quero agradecer e pedir que amanhã durante essa reunião não esquecermos que é importante a participação mais próxima do governo com os próprios prefeitos porque os prefeitos estão sendo mais sacrificados vão ter que tirar redirecionar mesmo a toda a verga deles para conduzir para evitar essa pandemia como buscar os nossos municípios primeiro então obrigada mais uma vez estamos juntos quero pedir que Deus abençoe a todos nós e valeu a Deusinho obrigada obrigada deputada Ione Pinheiro essa presidência e também em nome do nosso presidente Agustin Patrus agradece não só os servidores dessa casa mas de forma especial a todos os deputados que participaram dessa terceira sessão remota aqui da Assembleia de Minas agradece os telespectadores da TV Assembleia e cumprido o objetivo da convocação a presidente encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para as especiais de amanhã dia 2 de abril às 10 e às 14 horas nos termos os editais de convocação levanta-se a reunião